Ouvir esta conversa. Eu não sei o que é que vai sair daqui. I wanna take a little time. Não tem que ser no copyright. Eu sei, eu sei. Então, vai. A caga é todo o costume, mano. Não, é isto. Isto é ambiente para uma conversa boa. Isto... Oh, Joel. Acho que a sala está demasiadamente iluminada. Não seja por isso. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. À sala. À sala. À sala. À sala. À sala. Deixamos os olhos e deixamos... Aproveitar que estás um pouco aduentado. Vais cuidar de mim, Joel. Cuidarei de ti. Cuidarei de ti como quem cuida de uma mãe. Não sei, isso é muito romântico. Espera aí. Então, Pé, quem é que seria a mãe? Eu é que seria a tua mãe? Não. Então? Eu seria a tua mãe. De repente parece uma novela mexicana. Não, eu sou a tua mãe. Eu sou a tua mãe. E tu tratar-me ias como se tu fosses a minha mãe. Como se eu fosse a tua mãe. Ou, por exemplo, se eu fosse tua mãe, Nunes, tinhas trazido um filho da puta de um casaco e não tinhas adoecido. É verdade. É verdade. Se isto não prende a atenção às pessoas... Já estamos... Foi assim que a gente começa, não é? Olá, pessoas. Vou tirar esta música já. Isto aqui leva-nos por caminhos muito estreitos. Leva. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Hoje é dia de jogo. Eu sei. Portugal vai jogar contra a França. Por isso começamos um bocadinho mais cedo. Vai ganhar. Por isso começamos um bocadinho mais cedo. Temos um convidado extraordinário. Joel, bem-vindo ao Maluco Beleza. É a segunda vez que... Terceira. Terceira. Se quisermos contarmos com o Lisboa Comedy Club. Mas quem te vai apresentar, como deve ser, é a Catarina Moura. A Catarina, bem-vinda. A mais um Maluco Beleza Live Show este pré-jogo. Pré-vitória. Pé-ganda-vitória. Aliás, Rui Unas, estás a ver? Hã? Grande bandeira cá atrás. Estás bem a Portugal? Grande bandeira cá atrás. E tu tens para ir um cascol. Não tens para ti? Tenho, sim, senhor. Nós estamos aqui, meu amor. A ver. Ah, que lindo. Então, agasalha-te. Joel Ricardo Santos. Não digas isso. Odei. O que é que eu disse? O dos Santos. Ah, não disse, não disse. Diz foi Santos. Foi Santos. Desculpa, é aquela coisa do sushi. Ah, pois a gente diz do Santos? Já. Mas tu não és do Santos. Não. E era Matalos. Ah pá. Já a Catarina, tu és de qualquer coisa, não é? Sou Catarina de Castro. Oh! Grande nome, não é? Oh! É um nome assim melhor do que Moreira, não é? Sem dúvida. Pá, parem de dizer isto que isto é um problema grande na minha carreira, que eu digo sempre que merda, porque é que eu meti Moreira? Deve ser Catarina de Castro. Errado. Mas estou a perder logo um futuro incrível para Catarina de Castro. Mas é que se eu tivesse posto antes, a Mafalda ainda não tinha aparecido, porque eu apareci no curto-circuito em 2017, percebes? Boa, 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 boa. Pronto, não interessa, vou continuar. Joel Ricardo Santos subiu a um palco para fazer comédia pela primeira vez em janeiro de 2011. Um mês depois... Olha, isto é lindo. Ele subiu a primeira vez em janeiro de 2011, um mês depois fez o seu primeiro solo. Ou é ou não é? Ou é ou não é? É. Os seus espetáculos misturam a música de cariz humorístico e o stand-up comedy. Tem um canal de YouTube com mais de um milhão de visualizações e hoje com mais de nove centenas de espetáculos, além de já ter percorrido todos os distritos do país e ilhas, conta com várias atuações nas comunidades portuguesas no estrangeiro, nomeadamente Suíça, França e Luxemburgo. Em 2018 e 2019 estreou a sua primeira digressão, Estava Lá e Vi, com 27 datas em 24 cidades em todo o país. Ainda em 2019 esteve no Levanta-te-ri da CIC. Boa forte. Em 2020 não sabemos o que é que andou a fazer, mas imaginámos o que é que andou a fazer, não é? Porque em 2020, enfim. Mas em 2020 eu estou aqui, no Maluco Beleza Lá e Jovem. É verdade, é verdade. Na magnífica poltrona amarela, que toda a gente quer pôr rabinha, no fundo é isto. Oh, sim. Por palavras mais simples. Sim, certo. Pronto, as pessoas estão a ver isto. Podem comunicar conosco através do peitran.com.br. Maluco Beleza Podcast. É aqui o spot mais famoso da Tuga. Por 1 euro. Não sei porque é que isto está assim agora em dólar. Está tudo a irritar-me hoje porque não está nada a funcionar enquanto seis. Porque não é 1 dólar, é 1 euro. Depende do país onde estejam. Nós estamos em Portugal. Eu abri o link. Como sempre está em dólar. É estranho. Lembrou-se. Não sei. Bem, mas o importante aqui é dizer-vos que por um ano tem 15% de desconto. Em qualquer uma destas modalidades. Sabes que eu já era para ter retirado isto, mas não sei como é que se faz. Boa, Rui, Uras. Epa, eu tive uma hora à volta disto. Como é que eu retiro esta campanha? Não sei. Ok. Rui, Uras, quando... Mas vai acontecer, não é? Quando tirares os 15% tira também este livrinho, está bem? Está bem. Porque não é bom. É muito bom. Muito bom. Mas estamos à espera do próximo. É o... É o... Dicas para ser o Lorde. 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 Ah, pois é. É verdade. Não, e eu já dei aqui uma sugestão que ele também ignorou, que é ter aqui um balão para um hambúrguer. Que era uma coisa que eu queria. Incrível. Olha, tenho-vos a dizer, equipa maluco beleza, que temos uma mensagem em nossa página do Instagram a dizer, façam as intros em condições, já chega dessa coisa da música. Quando vocês tiverem a terminar, podem baixar o som da música, mas façam as intros em condições. Quando tiverem a terminar, podem baixar o som da música? Ou seja, não cortem só porque a música está a acabar. Não, não. Estás a perceber? A Catarina é pró nisto. Ela não falha um. Não falha um. Eu falhei. Ainda nem disse a malta. Não interessa. Já falhou várias. Não falha. Não interessa. Não tem limite. Claro. As pessoas não percebem que é assim que se vê quem é que é um bom profissionalão. Exato. Por isso temos de cortar a malta. É assim. Isto é trabalho forçado. Pronto. E agora vai começar a conversa com o genérico que já deu. Eu não sei se vou manter isto ou não. Como é, Jonas? Acho que estás ótimo. Achas que sim. Achas que estás bem. Após convidados são sempre os mentirosos do pior. Bom, sou mas não sou. Bem-vindo. Bem-vindo. Tenho aqui alguém à minha frente que é muito boa onda. É pá, é a segunda ou terceira vez que estamos efetivamente assim frente a frente. Eu simpatizo muito contigo, Joel. Devo dizer. Tens boa onda. Um bom conversador. Um gajo humilde. Pá, porreiro. E muito trabalhador. Aqui é uma coisa que me... É pá, que só tem a que se tirar o chapéu a quem continua a fazer coisas com muita regularidade. É pá. E tu és um gajo muito trabalhador nas tuas plataformas, no canal do YouTube. Já vamos falar sobre aquilo que tens feito lá. Coisas que estou muito trabalho a fazer. Presumo eu. Sim, muito trabalho. Pelo menos a ideia que eu tenho é que não é fácil fazer aqueles vídeos, aquelas montagens que tu fazes, edições que tu fazes. Basta ter alguma noção de edição para perceber que há ali muito trabalhinho. Mas para já, Joel. É pá, eu tenho que fazer-te esta pergunta. Então vamos a isso. Que é a seguinte. Eu não sabia. Ouvi com atenção o que a Catarina acabou de dizer sobre ti. Portanto, tu estreias num dia o teu, a tua, como stand-up comedian e passado um mês tu a tiras-te para um solo. Já. O processo foi o seguinte. Eu para já... Há gajos que estão 10 anos, assim com 15 minutinhos e nunca mais avançam para um solo. Fala-me essa história. Foi uma casa. Aquilo caiu-me... Para já, a comédia caiu-me no colo. Eu nem sequer tinha... Eu sou do Norte. Se calhar cai em Lisboa. E mesmo cai em Lisboa. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Dizem 10 anos atrás. Há 10 anos. A comédia estava um bocadinho no charco. Percebes? Tu não tinhas... Estamos a falar de um pós-Levanta-te e ri. Sim. Já podemos falar de um pós-Levanta-te e ri. Havia um pós-Levanta-te e ri. Sim, o Levanta-te e ri foi verdadeiramente um charco... Sim, um marco. Uma pedrada no charco, no humor. Sim. Então até que houve ali alguma renovação de humoristas. Mas havia muitos atores que faziam comédia e se calhar ali começa a aparecer este humorista, aquele humorista, o Nogueira, o Newton, o Rocha, uma catrefada de malta, o Sousa, o Sete Estacas, o Siabra, tudo malta que fazia. E na altura atuavam em imensa frequência, principalmente a malta do Norte. Eu lembro, eles faziam... Quer dizer, lembro, eles contaram-me, entretanto. Sim. Eu estava completamente fora. Eu não existia no mundo quase nessa altura. Nem consumias, portanto, não consumias comédia. Consumia o Levanta-te e ri. Sim. Ponto. Só que eu sempre fui um gajo muito engraçado com os meus amigos, estás a ver? Eu era o gajo que... Eu sempre assumia uma posição um bocadinho central na minha turma. Por exemplo, eu era delegado de turma. Sim. Eu nasci para ser artista, no sentido em que eu era imigrante, eu vim da Suíça. E com 6 anos o meu pai põe-me a aprender a tocar piano. Peraí, tu nasceste em Portugal? Nasci em Portugal. Fui para a Suíça com 2 anos. Com 2 anos? Estiveste lá até aqui a idade? Até aos 11. Portanto, 9 anos. Ok. E então, eu lá tinha... Meu pai aprendeu. Vias com sotaque? Ensinou-me. Nunca tive, pá. Nunca tive, nunca tive. Eu já sabia para o francês. Há ver que o l'accent e tu. Mas sempre tive o... Pá, sempre... Porque a minha casa falava português. Sim. Então falava francês na mesma... Na escola? Na escola e não sei o que. Chegava à casa e os meus pais diziam, não pá, aqui falas português. E depois quando eu vinha cá, como qualquer imigrante, vinha cá no verão, vinham os meus primos meus da França e eles falavam um pouquinho assim, os que falavam, porque normalmente falavam todos, nem sequer conseguiam articular bem o português. Exato. Falavam mesmo, je voudrais un cornete de morangue. Maravilhoso. E então, pá, aprendi a tocar piano... O teu pai obrigou-te a... Não, obrigou-te. Sugeriu-me, estás a ver. Eu também estava numa altura em que eu não, numa fase da minha vida, com seis anos, eu sei lá o que é que eu quero ser, sei lá o que é que... qual é o chamamento. Até porque estás, imagina, estás na Suíça, não há inclinação, por exemplo, para o futebol que há cá. Tu aqui tens os teus amigos todos a jogar à bola, acabas também por te deixar levar e jogar à bola também. O desporto rei na altura era brincar com carrinhos, pelo menos para mim era esse o desporto rei que havia na Suíça. E meu pai disse, pá... Vem aprender a tocar um instrumento. Vem aprender a tocar um instrumento e não sei o quê. E na altura havia, na Suíça, muito centro de portugueses, associações de portugueses com músicas bimbas. Os bairricos e tal. O Pequeno Saúl era uma cena na altura. Chegaste a descer o Pequeno Saúl? Não, não. Só que o meu pai via em mim uma espécie de... Estás a brincar comigo? Não, estou a falar sério. Eu vou ganhar dinheiro com este puto. Este puto vai aprender a tocar. Não, o meu pai não era... O meu pai via em mim um Pequeno Saúl, porém não se via nele um... Um pai do Saúl. Ah, ok. Estás a ver? Tu serias um Saúl sem pai, nesse sentido. Sem o pai... Sem aquele pai. Sem o pai de Saúl. Exatamente. Sem o pai de Saúl. O pai de Saúl. O pai de Saúl. Então dava um livro. Então, vais aprender a tocar um instrumento. Sim, tu vais aprender a tocar piano. Porreiro e tal. Escolinha. E curti aquilo. E depois chegava à casa e o meu pai... Vá, mostra aí o que sabes. Vê lá se sabes tocar esta. E era pimbalhada. Ok. Estava a sacerdinhas. Sim, o Emanuel na altura. Já era o Nospi, mas o Nospi já existia, não é? Ah pá, eu dou o meu primeiro concerto. Com sete anos. No aniversário de uns amigos do meu pai. Já com o meu órgão. Lá na Suíça? Lá na Suíça. Pá, num aniversário de 30 pessoas, estás a ver? Já com as músicas que eu tirei... Receberes-te dinheiro? Não. Não. Quer dizer, recebeu ele? Recebeu ele? Sim. Para o pai de Saúl. Não, não. Acho que não. Acho que não. Não, mas por acaso, até nisso eles tiveram a cena. Todo o dinheiro que eu ganhei nessa fase da minha vida foi depositado numa conta que depois me foi libertada quando eu fiz 18. Muito bem. Então, ah, peraí. Então houve um seguimento e vais perguntar isso. Houve, houve, houve. Então eu surjo no mundo da música pimba a tocarem associações de portugueses, estás a ver? Porque de repente era um puto, engraçado, sabes, com 7, 8, 9, 10, 11 anos. Até vir embora, estás a ver? Epá, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Joel, és a terceira pessoa que aqui no Maluco Beleza me fala desse passado. Tive a Rosinha, que teve um passado e um presente ligada aos bailaricos e a... E adorava que a Rosinha fosse ao contrário. Ela, pá, é assim, eu com 7 anos comecei a fazer stand-up com a minha vida. Exato, exato. Era muito giro. Mas ela também começou muito cedo a tocar acordeon e a animar festas, tipo 4, 5, 6 horas seguidas da atuação. Então, tive aqui o Marco Rodrigues, o fadista, que teve um passado enquanto cantor, o pai tocava também numa... Ele pertencia a um agrupamento de baile. Portanto, ele nasceu em Arcos Valdeves, ou cresceu em Arcos Valdeves, não me recordo agora onde é que ele nasceu, mas cresceu em Arcos Valdeves e teve a infância toda, até aos 14 anos, a tocar em bailaricos. E agora apareces-me tu, e por isso não estava à espera, porque eu não sabia desse seu passado, também com esse passado, esse histórico de palco em bailes. E a pergunta aqui é, mas tu gostavas? Não. E eu gostava da sensação, eu lembro-me de gostar da sensação de estar em palco. Estás a ver? A sensação de, pá, esta malta está animada por minha causa. Gostava o processo? Não. Só tocavas ou cantavas? Tocava e cantava. Sozinho? Sim. Ah, fazias, portanto, primeiro o beat, não é? Sim, o beat, e depois tocava. Com os acordes e com a melodia. Nós pimba. Já. Há uma cena, por exemplo, sendo portugueses, pá, sei lá, há 500 pessoas, eu com 9 anos, eu lembro-me que tinha dois órgãos, sabes aquela cena? Sim, 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 sim. Tinha dois órgãos, e havia ali um som que eu só fazia com o de baixo, primeira música. Pá, hoje, se eu estivesse naquela circunstância, o de baixo não toca, caguei, toco no de cima. É pá, primeira música, vou tocar no de baixo aquela melodia que eu não estava a conseguir tocar, e eu paro, peço desculpa. Ó, papá, papá, isto não está a funcionar, papá. Isto não está a funcionar, há 500 pessoas a dançar, e parava. Ó, papá, o de baixo não dá. Pá, dizem que há registros disso. Não há. Não há registros disso. Não há. Quer dizer, há alguns, estão todos em minha posse. E vais queimá-los um dia. E vou queimá-los um dia. Pá, isso é muito giro, pá. Isso é muito giro. É pá. E agora, até a que idade é que fizeste isso? Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz essa vida. Depois nós vínhamos cá no verão, e eu fazia casamentos cá, porque o imigrante casa-se cá. Sim, sim. Então via-me a tocar lá e dizia, pá, quero-te no meu casamento. Então eu chegava cá, com bem da trabalho. Ganhaste ainda uns trocos? Ganhei uns trocos valentes, sim, 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 sim. Mas tinhas aqui um background artístico de contacto com o público, de animador, porque também animavas, por exemplo. Nos entretantos começavas a animar a mal. Sim, ganhas uma ginga de falar com o público, de entre uma música e outra, mandar ali uma bucha e não sei o quê. Só que depois começo a crescer e não curto nada aquele estilo de música. Começo a ouvir outras coisas, eu sou altamente musical, mas não aquilo. Começo a descobrir outras músicas. E começo a ficar infeliz, muito infeliz. E começo assim, pá, isto não é muito a minha cena. E começo a desligar-me daquilo. Entretanto, com 14 anos, meu pai falece. De desgosto, não estou brincando. Meu pai faleceu com 14 e foi um bocado o mote. Deixei de ter o transporte para os gigs, estás a ver? Houve uma alta que queria muito que eu fosse ao casamento deles e tiveram que me vir buscar a casa. Uma complicação. Geras arrastado para as coisas. Eu não gosto disso, estás a ver? Eu gosto de... Pá, imagina. Gosto muito de chegar aqui com o meu carro estacionário e a que horas em tua casa eu estou lá, estás a ver? Não gosto de... Queres vir aqui? Quero. Pá, apanha-me na estação. Pá, não curto nada isso. Ainda hoje não curto. E então, opá, foi uma forma... Olha, foi a altura certa e o motivo certo de dizer, apá, chega. Chega. Foi giro. Mais ou menos giro. Está bom. Está feito. Música Pimba para mim está feito. Então agora vamos dar o salto para a tua primeira atuação. A minha primeira atuação. Não sem antes, atenção, abrimos estas duas garrafas de Bud, porque a Bud é a nossa patrocinadora. Vocês já repararam, não é? Porque esta garrafa está aqui. Posso ir abrindo? Eu vou abrir uma fácil questão. Bom, Catarina, o que é que tens a dizer sobre a Bud? Olha, Rui, eu não tenho muitas coisas a dizer. Estavas quinhando. Principalmente que a Bud é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa, juros. É assim, ainda por cima, estamos em dia de jogo. Sabe o que é que isso significa? Vamos todos beber, boé, Bud. Ia. É isso, basicamente. Estamos com o Instagram da Bud, porque... Atenção, para tudo, para tudo, para tudo. Calma. Um brinde. Um brinde. Então é assim, eu tenho que dizer às pessoas que elas têm de seguir a Bud. Como assim a Bud só tem 6.800 seguidores? Tem que chegar aos 7.000 rápida. No mínimo. E estamos aqui a falar muito por baixo, tendo em conta a qualidade desta cerveja. Pronto, já sabem que ao seguir esta página, não é só seguir, não é? Porque vocês pensam, ah, ok, mas eu compro a cerveja. Eu não tenho que seguir a página. Mas aqui estão sempre a oferecer prémios. Pois é. Há sempre giveaways e coisas incríveis, nomeadamente, e nós falámos muitas vezes, até porque sabemos que há uma coisa espetacular, que é este trono maravilhoso, que foi sorteado no maluco. Eu não sei se o jovem ou a jovem que ganhou isto já está sentado no trono. Possivelmente vai ver hoje Portugal-França no trono. Isso é um trono. E tenho muita inveja desta pessoa, digo-te já. Isto é incrível. Pronto, nós passámos este spot aqui durante alguns episódios, até que ela foi entregue. Olha, está aqui. Rui, o Unas, belíssimo no seu trono. Tenho saudades desse trono. Pois é, o Unas, tu nem ficaste com um trono. Ah, caralho. É mesmo injusto isto. Bem, mas é o Lorde no seu trono maravilhoso. E o mais importante é para comprar em Bande. Podem comprar nos hipermercados, obviamente, mas podem também comprar aqui. Diretamente. Exatamente, através do site. Qual é a vantagem? Chega à casa sem vocês chatearem. Vocês chegam aqui, adicionam ao carrinho, compram a mínima de 6 unidades, e chega até a vossa casinha a melhor cerveja de si. É King of Beers. É King of, por isso, não é Lorde, mas podia ser. Mas está aqui no programa do Lorde, uma cerveja que é de raí. Muito obrigado à Bud por o apoio. E para aí, Rui, o Unas. Ah, sim, sim, desculpa. Temos uma coisa para oferecer. Então, ah, tem que fazer essa coisa, exatamente. Vamos no spot. Ok, olha para mim, Joel, olha para mim. Quando quiseres, diz stop. Quando quiseres. Stop. Stop. Muito bem. Então, 100 estudos, Maria. Sinto que o Fábio 6, 6, 1 e O vai ganhar, porque tem dois comentários. Sim, diz Bud, com certeza, beber no verão, a ver uma look beleza, bebendo Bud ao calor e bem fresca sempre... Bom, repete a palavra beleza duas vezes. Não sei se isto teria uma música para o Joel cantar. Com certeza, beber no verão, a ver uma look beleza, bebendo Bud ao calor e bem fresca, sempre, sempre uma beleza. Será sempre uma beleza? Você disse que eu não gostava desse tipo de música. Só por causa disso, o Fábio merece. Fábio, ganhaste. O Fábio, o Fábio 6, 6 e O, vais ganhar uma caixa de Bud. Muito bem, parabéns ao Fábio. Muito obrigado ao Bud, pelo apoio ao maluco beleza. E nós, sim, consumimos. Eu não consigo beber mais do que uma garrafa. Porque o Rio não está... Porque hoje não estou muito bem na minha gargantinha. Mesmo que eu estou bem na gargantinha. Sim, exato, nunca bebes bem. Aliás, meia é de cima mais ou menos a tua cena, não é? É a minha média. Não há problema. Exato. Não há problema que estamos cá nós para beber o meu inteiro. Eu sei que você... Sim, eu sei. Eu sei disso. Muito obrigado, Abad. Vamos prosseguir então com o Joel. Joel, e antes da perguntinha, olha, o Gustavo, conheço o Gustavo? O Gustavo, conheço o Gustavo. O Gustavo também. Ele não sei se ainda está nas leads. O metaleiro do stand-up. Mas já lá vamos, já lá vamos fazer esta pergunta do Gustavo para já. Como é que tu, então, experimentaste a comédia, assumiste isso e depois, passado um mês, faz um solo? Sim, eu caio... Lá está, eu caio na comédia um bocadinho por... Pá, na altura tinha acabado com uma ex-namorada, estava a passar uma fase negra da minha vida. Sabes, aquele amor arranca pinheiro. Ok. Ótimo material para stand-up. Sim, mas atenção, uma ressalva, eu não comecei a fazer stand-up, porque eu não sabia sequer a arte, eu não conhecia o conceito. Eu contava anedotas, estás a ver? O meu pai contava muitas, os meus avós contavam muitas, eu sabia muitas e sempre fui daqueles gajos que... Animavas ali o... Já, jantar, qualquer jantar, o Joel fica sempre aqui no meio da mesa, no nosso meio, porque este gajo vai contar anedotas e vai animar a malta. Isto foi a minha adolescência. Pá, de vez em quando a malta dizia, mas bá, bá, tu, tu um dia, tu... Eu, não, acho, sei lá, eu nem sabia que era uma profissão, é um bocado aquela história do que o Rocha conta, eu também revi-me um bocadinho ali, eu não via isto como uma profissão. Pá, estou nesse bar, estava o Jóquia e o Zé Pedro, os meus dois parceiros, que trabalhámos muitos anos, a orientar uma noite de anedotas, do género karaoke. Imagina, é uma gorda que, é uma gorda que, é uma gorda que... Malta, quem souber uma anedota pode vir cá. Olha, sabes aquela do não sei o que? Não, e aquela do não sei o que? Estão ali a animar com anedotas, estou a ver. É pá, quando os gajos lançam o desafio à sala, alguém quer vir aqui contar uma anedota... Empurraram-te para lá. Estava com o meu melhor amigo, o Carlitos, e o gajo diz... Vai lá, cara. É hoje, é hoje, cara. É isso, tu contásse aquela, é não sei o que... Não, pá, tu, já não saí de casa, praticamente desde que acabei com a minha ex-namorada. É pá, não, pá, já saí de casa, já foi fixe, estou divertido, deixa-me estar no meu cantinho. É pá, vai lá, vai, tu é que és burro, não sei o que... Mais uma rodada, alguém quer vir? Ah, sou eu, grá. Ele vai, ele vai, não faz tudo. Um bar com 80 pessoas olhar para mim, em espinho, olhar para mim, e fiquei... Bom, já que estou na merda, é já. Isto é perto da linha de comboio, se isto correr mal, já sei para onde é que vou a seguir. E acaba o meu sofrimento de uma vez por todas. Ó pá, eu subo a palco. Pá, joga-me o microfone, eu tive a sorte, já não me lembro o que é que eu disse, mas eu tive a sorte de, na pressão, sabes, aquela pressão de ter que fazer rir. Estou de olhar para ti, ele segue na pressão, disse uma macacada qualquer, e as pessoas riram-se. E aquilo foi, a panela da pressão, pfff, e estou, pá, senti-me em casa. Ah, é? Ah, vocês acham-me graça. E senti-me em casa. Eu senti-me que, e depois mais tarde, às vezes há malta que, ah, como é que é possível fazer rir se estás mal da vida? Quando estás mal da vida, fazes rir melhor. Eu, pelo menos naquele momento, senti-me que, senti-me que naquele palco, eu não tinha os problemas da minha vida. Durante o tempo que eu estiver naquele palco, eu não tenho problemas. É por isso que é uma droga, não é? Já, então eu não queria sair dali. Ele estava, pá, estava ali, imagina, uma anedota de 5 minutos, estive 15 a contá-la. Pá, com pormenores merdas que eu estava inventando a hora, e não sei o quê, e tanto, pá, super, sabes, ali, com expressões e tal. Pá, tu se viste de fora, este gajo faz disto há anos. E, pá, uma ovação, entregue o microfone ao joca, e o joca, pá, perante aquilo, diz, bom, se calhar fazemos um bocadinho intervalo. E ele já volta. E já voltamos. E o gajo senta-se na minha mesa, quem és tu, fazes comédia onde, o que é que estás aqui a fazer? Quero-te aqui sempre. Ah, eu não faço comédia, eu acabei com a minha namorada, estou um bocado fodido. Opa, e o gajo, já estava, malta, no final da noite, a perguntar ao dono do bar, olha, depois quando aquele rapaz novo vier sozinho, diga. Digam-me, como é que ia ficar? Ah, pá, e depois estava, isto aconteceu, foi das melhores noites da minha vida, porque de repente abro-te aqui uma porta que tu não sabias, estás a ver? Volto daí a 15 dias em mais uma noite de anedotas, já com anedotas no bolso, preparadas. Correu igualmente bem? Correu igualmente muito bem, se calhar até melhor, porque estava mais preparado. E estava lá um gajo, que era dono de um bar em Santa Maria da Feira, o bar que eu compraria depois. O gajo diz, consegues fazer isto sozinho? Eu, não, em vez de contar 3 ou 4, conto 10. Faço isto sozinho na rua. Pá, fui à neta buscar algumas, tipo, evitei aquelas mais conhecidas, de rocha e não sei o quê. Fui à neta buscar algumas, de Santa Maria da Feira, 24 de Fevereiro, e faço o meu primeiro espetáculo a sol com anedotas. Meia hora? Posso dizer que estive quase 3 horas em palco. 3 horas em palco? Já, mas foi um erro, é um erro. Malta que está a começar a fazer comédia, não façam. É um erro enorme. Porquê que é um erro? É um erro porque tu gastas-te todo. Estás a ver? Aquilo corre bem. Para já canças o público, sem necessidade nenhuma. É um bocado aquela cena do, queres ir ao restaurante? Queres, mas queres comer uma dose normal. Não queres comer 3 ou 4 para não ficares enferdado. E eu senti que as pessoas saíram de lá bueda contentes. Eu, bueda contentes. Foi bom, mas se estivesse menos de 2 horas... E o gajo diz-me, não, aquilo que comes muito bem. É, mais uma, mais uma. E depois eu estava, imagina, estava a acabar uma e estava já a ver o título da seguinte. Tipo, olha, esta é a última. Ai não, se eu contar esta, esta é que. Acabo, vem o gajo, é pá, foi incrível, queres vir para a semana? Quero. E não tinha mais. Sim, sim, sim. E percebi logo na minha segunda noite sozinho que repeti material, não foi um bom dar na Já não batia tanto. O que é que eu fiz? Fiz um pequeno best-off. Tipo, estas 7 foram as que bateram mais, vou completar com outras novas. E fiz as outras novas e guardei as 7 para... E cheguei ao fim e a mão... Isto foi o que tu fizeste a semana passada. E aprendi logo da pior maneira que... Então quando é que começaste a fazer a transição para um stand-up mais... É, pode-se passar só a bad para o outro lado. Ah, ok. Ah, sim. Vem aqui. E já agora... Peraí, vou pôr a bad aqui atrás. Sim, sim. Não, aí atrás não é fixe. É pá, pois estou... Mas é mais... Eu vou dizer como é que é. Assim, agora... E estás exatamente... Ótimo. De uma forma aleatória. De uma forma completamente aleatória. Foi espontâneo. Foi muito espontâneo. Como é que fizeste a transição para um stand-up mais clássico? Foi com o tempo e a ver os outros. Sabes? A partir do momento em que eu disse... Ok, isto é uma cena. Estou a começar a ganhar dinheiro com isto. Será? Passar dois, três meses. Estás a ver? Começo a rodar. Começo-me a arranjar bares aqui, 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 aqui. E depois também quando eu não tinha espetáculo... Pá, onde é que há comédia? Pá, vou parar a ver o que sou. Vou parar a ver o Seabra. Vou parar a ver este. Vou parar a ver aquele. Mas sempre a atuar sozinho. Estás a ver? E isso dá-te embalagem. E tu ainda não tinhas cruzado com os teus pares? Não. Conheci passado pouco tempo o Pedro Neves. O Paulo Baldaio que fazia também no Levanta-te e rir. Falávamos um bocado. Depois comecei a... Pá, lá está. A parar mais com... A ver o Sousa, a ver o Seabra, a ver os Tacas, a ver este, a ver aquele. E a dada altura pensei... Pá, isto é mais neste sentido que eu quero. Porque isto não me... Isto não me satisfaz. Era um bocado a cena da música pimba. Gosto da sensação que estou a provocar nas pessoas, mas não gosto disto. Até porque não é teu, não é? Não é... Sim. Claro que estás a personalizar a mesma andota contada por duas pessoas. São duas experiências diferentes. Certo. Mas não é o teu material. É isso, é isso. E eu na altura nem sequer sabia que é uma paixão escrever material. E fazeres o crafting. Porque é que esta piada assim não resulta? E se for assim resulta? E então, pá, comecei a orientar-me mais um bocadinho. Mas eu ainda não sabia bem quem é que eu era. Porque inicialmente era muito Fernando Rocha. Era muito Fernando Rocha. Com muitos palavrões, a carregar no sotaque, estás a ver? Era muito Fernando Rocha. Inconscientemente, possivelmente, não é? Sim, porque era aquilo. Era a referência. Era a minha referência. E depois também tinha uma cena, que é... Bares onde a malta curtisse aquele registro, eu partia a casa. Bares onde a malta, se calhar, queria uma cena um bocadinho mais cerebral. Eles queriam partido a cara. Não, eu nunca tive assim uma noite... Já tive noites que me correram mal, mas não muito até pelo meu registro, estás a ver? Sim. Mesmo a malta não curtindo muito e a conseguindo... Achar a com a graça. A cintura, assim, não partiu a casa, mas o gajo foi fixe, estás a ver? Pá, mas eu chegava ao fim, tipo, isto não é a minha cena, estás a ver? Até que... Pá, começo a conviver mais com outra malta. Acrescentei música aos meus espetáculos, porque eu... Está a ver como rendeu as aulas de piano e os anos todos de Bairro Rico? Aprendei-te com a guitarra. Pá, não vou estar a transportar o piano e não sei o quê. Guitarra. Até porque na altura o Pedro Neves fazia, o Paulo Daia fazia. Pá, se eu tenho esta ferramenta, deixa-me usar esta ferramenta, porque há espetáculos em que isto não vai dar jeito. Se calhar o espetáculo todo, o stand-up ou a comédia, e depois no final uma musiquinha para acabar bem. Pá, comecei a escrever umas musiquinhas, depois mais tarde percebi que musiquinhas sempre a falar de piroca também não resulta. Resulta em alguns sítios e não sei o quê, só que o meu aim sempre foi, pá, outros sítios, estás a ver? Imagina, sei lá, estava a ver o Hugo Souza num teatro e dizia, pá, é para aqui que eu quero apontar. Não é o bar... Sempre, estás a ver? Nessa da Palmeira, que é fixe. É fixe, mas é mais aqui. Como é que eu faço para chegar aqui? Será que eu tenho qualidade para chegar aqui? Pá, depois comecei a escrever as minhas piedinhas ali no meio das anedotas e a minha principal preocupação, a partir daí foi tirar as anedotas. Estás a ver, tipo... E hoje erradicaste completo. Completamente, já não faço há, sei lá, pá, há cinco anos, porque eu não... Se me pedires conta-me uma anedota, eu já nem sei, estás a ver? Já nem... Ah, mas vou-te pedir daqui a bocadinho. Vamos às perguntas dos nossos patronos, vamos a isto, Catarina, a primeira pergunta vem do Gustavo Vieira. Só falei pessoalmente com o Joel uma vez, numa dessas noites de stand-up, e deu para ver que é das pessoas mais simpáticas e boa onda que conheço. É tal, Gustavo. Aliás, a malta do Norte é assim. É verdade, sim, senhor. Pergunta para o Joel. Com essa tua excelente voz de rádio, já fizeste ou fazes locuções para anúncios, trailers, dobragens e outros similares? De facto, tens uma voz extraordinária, meu. Obrigado. Já pensaste usar isso de outra maneira? Já fiz locuções? Olha, fiz uma ontem em francês. Oh, a da Culação Francesa. A da Culação Francesa. Fiz um audioguia para uma galeria, uma exposição que vai haver cá em Lisboa. Se fizesse a galeria e pusésse em francês... Vamos ouvir a voz do Joel. Vais ouvir a minha voz, em princípio, em enganar-me nos textos, porque aquilo foi de... Rapaz, estive na Rádio Oxigênio. Rapaz, eu não sei... Há ali algumas palavras... Par exemple, mon cher, par exemple. Sei lá, pá, eu sei... Imagina, uma pessoa que não seja portuguesa pode saber falar português bem, até com sotaque e tudo. Mas há um certo português erudito que a pessoa não sabe. Sim, exato. Porque não é de nascença, não é... Sim, sim. Não é de mother tongue, estás a ver? Mas não te recordas qual era a palavra? Epá, não, várias, várias. Várias. Eram muitas. Ainda por cima, é do Ai Weiwei, que é... Ela é artista e faz um monte de coisas. Ela é chinês, portanto havia imensos nomes chineses, imensos nomes... Ah, e uma cena que eu estou a tirar os francês agora, aos lingos. Oh! Inácio! O meu nível, o meu nível, c'est très bas, c'est terrible, mon niveau. Mais ça va quand même. Ça va le suffisamment. Suffisamment. Suffisamment, estás a ver? São estas maradinhas que eu sei mais ou menos chegar lá, tenho que aprender, estou no nível A2, percebes? Ok. Isto para dizer o que há. Uma coisa que o meu professor de francês diz é que os franceses, apesar de não ter estado na França, estiveste na Suíça, eles afrancesam tudo, ou seja, tu és joel. Sim. Não és joel. Eu era joel com dois pontinhos, não é? Com o trema, não é? É, Rui, Ruiunass. 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 Aliás, até as cenas em inglês. Tens que te falar em inglês. Exato. Welcome to this... Ah, bom, no fim de semana é o weekend. Sim, mas os gajos, imagina, um francês a falar inglês... Hello, what's your name? My name is Ruiunass. Estão a ver? Os gajos falam assim. How old are you? You come here by car? By car? Par train? Como é? E então tu não te recordas as palavras que te descansaram? Não me lembro, mas empanquei ali em várias. Estás a ver? Tudo que era, tipo... O gajo está a ter um... Se me estás a ouvir, tu que estás a editar aquela merda, pá, desculpa. Mas tinha lá alguém para te ajudar? Não, eu gravei tudo. Gravei o projeto e basei. Estás a ver? E depois chamaram-te outra vez. Disseste mal disto, 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 disto. Não, eu estive ali até a dizer bem. Só que aquilo está descarregado de erros. Imagina, esta pergunta do Gustavo era tipo... Falei pessoalmente com... Ah, não é pessoal de modo? Pessoalmente com o Joel... Ou seja, o gajo vai ter um trabalho de edição naquela merda. Pois para editar, exato, exato. Terrible, para pegar as minhas gafes. Por falar em trabalho de edição, vamos já remeter aqui para o segundo tema. Porque, entretanto, começaste a ganhar uma qualidade no outro tipo de craft, que é o craft da edição. Eu recomendo muito aqui uma ida ao canal de YouTube do Joel. Certo. O Joel tem vários projetos. Um deles é este, o Dia Mau. Vais amanhã gravar hoje? Amanhã? Hoje? Vou gravar ainda hoje com o Zorlac. Com o Zorlac. Sim. E queres-me já falar sobre isto? Sim. Sim, pá. Eu... Pandemia, não é? Estávamos todos um bocadinho à toa, sem saber bem o que havíamos de fazer. Muita gente foi para os diretos. Porque, pá, na verdade é uma cena relativamente fácil de fazer. No Instagram, é só ligares o... É só ligares e falares. Tá certo. Pá, eu nunca gosto de... Ou sou o primeiro gajo a fazer o direto, ou então eu não quero ir, tipo, está toda a gente a fazer. Ah, vou fazer também. Pá, a primeira cena que eu fiz foi... Eu vi uma notícia na altura, que era a Gal Gadot, a atriz israelita, a que faz do Wonder Woman. Gira, gira. Muito gira. Fez aquela cena viral do Imagine, do John Lennon. Ah, sim, sim. Imagine there's no heaven. Pronto. E eu lembrei-me, pá, eu gosto de fazer as cenas visualmente bem feitas, bem produzidas, porém parvas. Certo. Pá, vou pegar nesta ideia, vai ser, vamos recitar a garagem da vizinha de Quim Barreiros. E então fiz-te, continuas a fazer scroll, Marco ou Catarina, eu fiz a garagem da vizinha recitada por boeda comediência, tipo 50. Sim. Estás a ver? O próprio Quim Barreiros também entrou na brincadeira. Com a musiquinha inspiradora. Aquela musiquinha de piano de fundo. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, sabe, e entra logo o Quim Barreiros, separada do marido. Mas está morando sozinha. Pronto. Opa, foi um bocadinho mais para cima. E então percebeste, ok, há aqui, quer começar a ver por aí, peguei por aí. Para cima ou para baixo, depende. Mais recente. Mais recente, mais recente. Ah, sim, não foi há três anos. Mais recente, mais recente. Está aí, a mensagem que realmente importa. Sim. Ok. Na altura fiz isto, estás a ver, o Oscar Branco, o Miguel Santos de Tacos, pá, os brasileiros, o Maurício Meirelles e não sei o quê, pá, juntei os amigos todos. Eu sei que a Gal Gadot, até as norte-americanas, juntou os seus colegas. E fiz isto, e então, pá, pá, o que é que eu vou fazer agora para a Netna? E vi uma notícia, Netflix bate recorde de acessos. E eu pensei, olha, recorde de acessos a Netflix. Vou fazer a minha própria Netflix, porque eu sou estúpido. O que é que eu penso? Eu penso, pá, se eu sei fazer, eu nunca meço o trabalho que esta merda me vai dar. Sim, vou fazer. Vou fazer. Pá, estou em casa, vou fazer. Pá, tinha acabado de ver o La Casa de Papel, e decidi pegar nas imagens da Casa de Papel, gravar algumas e criar uma narrativa completamente diferente. Quanto tempo demorou a fazer este vídeo? Duas semanas. Duas semanas. Podes passar, será o vídeo a seguir, não sei se está imediatamente a seguir ou não. E está um trabalho do caraças, meu caro. Tu nunca tinhas, como é que tu sabias que eras capaz de fazer aquilo? Não sei, pá, eu já dominava Premiere minimamente, estás a ver. E depois também estás num mundo de YouTube, que facilmente tu tens... Ah, tutoriais e explica-te. Pá, como é que eu faço este efeito? Não sei. Vou aprender. Vou aprender. Sim. E então, peguei nas imagens originais, fiz uma narrativa completamente nova, em espanhol, isto está em espanhol, e tu perguntas, mas sabes falar em espanhol? Não. Escrevia mais ou menos, o Google Translator, pá, tenho de falar igual a isto. Estava a ponto de eu conoscerme. Cabe-me-me-me-me-me-me-me-de-fortuna. Estás a ver? E com as imagens originais... Se quiser, para a narrativa paralela, pronto. Completamente nova, não tem nada a ver com a original, estás a ver? A voz do gajo sou eu, a minha voz é a minha, e que escorrou-me também. E eu pensei, olha, vou arriscar, vou meter o pé na tábua. Começar a fazer merda dentro disso. Fiz o Avengers. Fiz o Avengers, imagina, fiz um Avengers em minha casa. A premissa disto é, tem que ter a ver com Covid, tem que ser feito sozinho, escrito sozinho, editado, gravado sozinho. Pá, era eu em casa, imagina-me, punha a câmera. O multicâmera era feito com uma câmera, mas era tipo, entrava na sala com a câmera ali, agora troco para isto lá, entro, faço a mesma cena. Pá, depois corto. Imagina, aqui é o professor, diz, pá, vem uma terrível pandemia, tens que fechar em casa. E eu encarnei a Tóquio, estás a ver? Que era muito rebelde, e a mim não me segura em casa, como também uma forma, uma mensagem subliminar a gozar com os negacionistas. Sim, sim, sim. Até dizia em frente ao espelho, tipo, com narração, pero solo tu be paperas, sonabes, como a gaja que se vai ter papera. É, por suposto, estava protegido por Deus. Estás a ver? É. Pá, eu gozei com isto, e a minha tentativa durante todos estes nove minutos era fugir de casa, e o professor a manter-me em casa, só isto. Depois fiz o Avengers, em que o Tony Stark, que mora no Algarve, é meu tio. Pá, ali uma conversa, aí já é em inglês, porque o original é em inglês. Claro. Fazemos ali uma conversa aos dois, em que eu peguei aquela cena de falsa entrevista, estás a ver? Uhum. Faço a cena com o gajo, apá, cuidado com algumas imagens, porque elas são copyright, copyright. Então, mas tipo, imagina... Basta aqui um strike valente. Levei a monetização só, mas não me bloquearam o vídeo. Tá, vá. Estás a ver? Algures no Algarve. Sim. E então, o gajo, eu apanhei aqui a mesma cor do céu e não sei o quê. Já, está fixe, meu, está fixe. Eu poupava isto. Não, mas a minha ideia é, isto tem que ser credível, e de facto os três que eu fiz são credíveis. Pá, mas a história é muita parva. Chego a casa, ligo as notícias. Está tudo certo. Sim, chego a casa, ligo as notícias. Pá, Covid, 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 o que é que se passa nisto? Liga-me o Black Panther. Ok. Hello, I am... Hello, I am... I am the Black Panther. Eusébio? E então a história é, não, I am the real Black Panther, por isso eu criei o coronavírus para te fechar em casa, para ninguém me vai impedir de ir a Lisboa, destruir a estátua do Eusébio, e assim... Eu ser o único... Black Panther. Black Panther. Ridículo. Então, pá... Há filmes de onde eu demais... Pá, então aqui estou em casa, tenho o Jarvis, aquela inteligência artificial que está em casa. Jarvis, do we still have my uncle's plans? Sabe, I suppose you're talking about the Iron Man plans, right? Yes. I think we're going to need them. Pá, e monto o Iron Man, vou para Lisboa, no fim mando o gajo para o Brasil, porque ele diz... Não faças... O spoiler. Spoiler, malta, vão ao canal do YouTube do Joel Ricardo, o Joel Ricardo Santos, é assim que estás no YouTube. Eu, por acaso, acabaste por falar agora de outro tipo de produções, eu queria perguntar-te sobre o Dia Mau, porque é outro dos conteúdos regulares que tu tens, que agora é o mais regular, não é? Sim, agora sim. E depois vamos falar do gaming mais para a frente. Fala-me deste conceito. Dia Mau, muito simples. O Dia Mau, num mundo de Instagram onde é tudo perfeito e é tudo bonito e é tudo grandes jantares e grandes cenas e dificilmente vais pôr uma foto numa situação de merda, não é? Constrangedora, sim. O Dia Mau é exatamente o contrário. É, opá, Dia Mau. É uma história... Todos nós já tivemos. É uma história de merda, tipo, imagina, aqui é com o Ângelo Rodrigues, mas essencialmente é com o Comediante, e aí dizia, não, pá, fui a um sítio, fodi-me tudo. Estás a ver? Ou estava tudo mal, ou não sei quem caiu, uma cena desmoronou-se, pá, percebes? É essa a história, estás a ver? É ir à procura dessa história. Tu já sabes a história antes das pessoas... Não. Nem quero. É surpreendido pela história? Porque se não estou ali... Oh, é sério. Gosto de ser surpreendido. Pá, depois faço estes grafismos todos sozinho, estás a ver? E é uma cena que eu gosto, é tipo, gosto de criar o conceito, estás a ver? Aliás, a minha dificuldade é criar a regularidade. Eu prefiro... Pá, isto era fixe, era fazer um programa não sei o quê. E então cedo-me ao PC e faço o logotipo, faço não sei o quê, faço a intro, com que música, com que planos, de que forma... Depois faço o produto e fico, olha, está fixe. E agora o próximo? Não sei. Pois agora não sei, pá, mas eu queria... Construir isto, estás a ver. Como te percebo, meu caro. Vamos falar... O último foi o Ângelo. O último foi o Rui Cruz. Ah, foi o Rui Cruz, desculpa. Exato, foi o Rui Cruz. Dei um pulinho aqui ao canal do YouTube do Joel. Já vamos falar de um outro conteúdo que este gajo é fascinado e também faz um trabalho incrível. De jogos retro, tens uma cultura bastante... Que é o Joel no comando, exatamente. Impressionável ou impressionante sobre esta temática. Mas para já vamos às perguntas dos nossos patronos. e esta vem do... Ou da... Vem do Guilherme Silveira... Por acaso não é patrono. É um super-shet. E no nome, Joel, é hoje o teu dia mau? Ou vai ser um dia altamente? Um abraço, boa conversa. E depois o parecer PT para a Catarina comprar um hambúrguer. Bom programa e bom São João. É verdade, o São João já foi, não foi? O São João já foi. O São João é hoje. A minha família está chateada com mim. Está a acontecer hoje o São João. É para que a Covid nem sabe, já nem está a par. Vocês vivem muito o São João. E nós lá é só São João. Em Guimarães? Não, pronto, Guimarães mais Braga, não é? Braga e Porto. Mas também há qualquer coisa em Guimarães, não muito. Porto, fortíssimo, fortíssimo. Sim, e Braga também fortíssimo. Mas fortíssimo ao ponto de vocês irem para a rua e estragarem-se todos? Sim, sim, sim. Estragarem-se todos? Estragas-te, Joel. Estragas-te. Estragas-te nos Santos Populares. Já me estraguei nos Santos uma vez. Sabes que eu é mais São João. Sim, sim. Mas São João não é um São Populares. Sim, ah sim, ok. Destruo-me. Destruo-me. Tu tens recentemente uma história que me contaste e que não podes contar aqui. Não, não tenho travão, pá. É tipo, estou-me a divertir, não estou? Depois vê-se. Mas sempre fui assim. Chegas-te a fazer coisas que depois não te lembras? Algumas. É que não é isso, é assustador para mim, pá. Algumas. Não te lembras mesmo? Não sabes mesmo o que é que quer dizer? Não, pera. Eu nunca, por exemplo, eu nunca vomitei. Estás a ver? Eu nunca cheguei ao ponto. No dia seguinte já. Ah, pronto. Nunca vomitei, está tudo certo. Calma, quando digo destrumo é tipo... Pá, destrumo. Estou meio... Caminho de forma cambaleante. Cambaleante. Vamos definir destruir. Para mim o destruir é não te lembrares. Então não destruo. Pá, te lembras daquela parte em que tu subiste para a coluna e puseste cuecas e houve um gajo que te agarrou por trás e tu não sei o que, não sei o que... E tu... Não, pois. Quando são cenas muito emblemáticas, lembro. Faz a ver. Agora há momentos... Ah pá, lembras? Tivemos juntos. Pá, não faço a mínima ideia. O problema é que quando quem está a contar isto também estava bêbado e não sabes até que ponto é que a imaginação dele... Não é? Sim. Ah pá, por exemplo... Pode ser uma imaginação. Pode ser tudo fantasia. Houve um convidado para o meu dia mau que eu nesse particular, na história que te contei, combinamos tudo e eu não me lembrava nada. Imagina. Eu na altura disse... Ah pá, eu tenho... Só que imagino neste tom. Ah, eu tenho um programa para o YouTube que é o dia mau, que é o Histórias Mais... Ah, convidaste-o. E, por exemplo... Pronto, então pode ser quarta-feira. Pode ser quarta-feira. Um dia mais tarde. Olha pá, é assim... Pá, estou-te a ligar porque tenho um programa no YouTube e não sei o que... Já me convidaste? Sim. Eu já sei o que é. Falamos. Já disse que sim. Já marcamos. Eu acho que... Então estiveste muito perto da destruição. Estive, tive, tive, tive. Eu acho que estive muito perto da destruição. Estive. Catarina, já destruíste alguma vez? Oh, Rui, Jonas. Eu vou-te explicar uma coisa. Eu, se não me vomitar, é derrotar para mim. Cara... Eu vomito sempre. Não é, vomitas? Sempre. Estás a brincar comigo? Sempre. Eu acho que é uma perda de dignidade tal. É tipo uma medalha. Não, mas não é, imagina. Nunca fui daquelas pessoas que vomita, tipo, no meio da pista, a fazer grande escândalo. Não, eu vou à casa ao ano e faço a minha cena. Ninguém tem nada a ver com isso. Com dignidade? E sais com dignidade e limpo? Ah, sim, sai, sai. Marco, já... Mas é incrível. Por isso é que cortaste o cabelo. Agora é que eu percebi. Tens esse passado, Marco. Já vomitei, mas não o faço regularmente. Tá, mas não te me vedas regularmente. É nestas conversas que eu depois sinto... Pá, eu assumo aqui publicamente. Eu sou um menino, pá. Eu nunca... Pá, já não fumo. Aliás, a maior prova da amizade... Não, não. A maior prova da amizade é, tipo, alguém estar a segurar-te na testa. Ou alguém a rir-te, a rir-se muito e nem sequer te conseguir ajudar. Isso é... Eu ia ficar fodido. Eu já... Se tivesse a vomitar e alguém a rir-se, eu ia ficar fodido. É daqueles que iam ficar fodido. Eu tenho... Estás vermelho? Ia ser boia que eu... A sério? E eu sou daquelas que é tipo... Acha que tens mal vinho? Eu não sei. Acha que terias mal vinho? Não sei, pá. Não sei. Tu que tipo de pessoa és... Alimento de tudo, sou bem engraçado, dança imenso. És daquele sociável, é sociável. Não sou... Vapá, eu acho que não sou o chato. Não sabes, lá está. Eu acho. É que não sou o chato. Sabes? Sou só o gajo... Não é? Alinho em tudo. Alinho em tudo. Não ficas sentimentalão? Não. Portanto, és o... És o... Party animal. Tu sabes um bocado quando és o chato? Porque depois não és tantas vezes convidado. É pá, de fato. Já não me convidado? Já não me convidado? De facto. É verdade? Não, acho que sou boa onda. Estás a ver? Nunca... Pá, não sou violento. Não armo escándalos. É. Pá, sou só o gajo que... Sim, que animas. Ficas mais ou menos esforço. Liberta. Estás a ver? Liberta. Mas tu já és um gajo fixe sem, não é? Mas eu não sou muito de Party Animal, estás a ver? Eu preciso de um... De um boostzinho. Preciso de um boostzinho, sim. E se calhar isso também... Acho que eu deixei de... Era mais Party Animal antes de fazer comédia. Eu acho que houve aqui uma dada altura em que eu começo a fazer comédia e sinto que comédia é no palco. E há... Não sei se isso te passou... Completamente. Comédia é no palco. E depois a malta... Pá, está bem. Isso de macacadas é ali que eu faço. Aqui estou tranquilo. Tornaste um gajo... Vê lá a cena. Tornaste um gajo mais sério. Já. A partir do momento em que começaste a fazer comédia... Definitivamente, sim. Que é um grande contrassenso, não é? É, mas... Mas... Se calhar... Comedianos que me estejam a ouvir... Eu acho que isto é mais ou menos normal. Pelo menos eu senti muito isso. É tipo... Quando eu começo... Pá... Estou ali uma hora e meia a fazer macacadas. Sim. E depois eu tenho a cena que é... Pá, chega a um sítio. Chega a um sítio e ninguém me conhece. Eu... Eu era mais extrovertido antes. Pá, sou um gajo extrovertido. No ponto de se... Chego e falo contigo. Sim, claro. Não és um bicho-tomato, não é? Só que se calhar eu antes chegava e... Fazia aqui uma macacada qualquer. Agora não. Agora estou no meu canto. Por exemplo, sei lá. O Zé Pedro, que é meu colega. E ele ia atuar a um bar. E antes de subir a palco... Fui às mesas. Pá, daqui para um bocadinho. Vai quando se respeitar comédia. Vocês divirtam-se e tal. E eu não consigo fazer essa merda. E eu ia lá para o fundo. Eu ia lá para o fundo. Sozinho. Com o meu café. Ninguém sabia que era eu que ia atuar. Estou a tomar café. Estou a olhar para a sala. Estou a tentar perceber que tipo de público é que temos. Fazer o alinhamento na minha cabeça. Fazer o alinhamento no telemóvel. Pá, vou começar com este texto. Depois vou fazer aquele. Há aqui uma piada que quero experimentar. Porque se calhar aqui vai resultar. Estou noutra. Estás a ver? Depois de eu atuar... É que socializas. Imagina. Eu não consigo fazer figuras na rua. Estás a ver? Agora se tu me disseres assim. Olha. Toda a gente que está na rua sabe quem tu és e sabe que faz comédia. Epá. Então aí já posso. Sim. Fico naquela dor. Epá. Vou ser só um tolinho aqui. Estás a ver? Não curto. Estás a ver? Percebo-te. Não curto. Já fizeste o dia mau sobre ti? O teu dia mau? Ainda não. Ainda não. Queres fazê-lo aqui um bocadinho? Olha. No... Contei-te rapidamente. Assim o primeiro que eu me lembrei. Podes contar aqui? Sim. No Lisboa Comedy Club. Pá. Dois gajos pegaram-se a porrada, por exemplo. Ah, sim. Num espetáculo. O que é que ficou por contar dessa história? Não ficou... Já agora. Lisboa Comedy Club. Inauguração. Nós estivemos lá. Foi em direto. Vários comediantes tiveram uma conversa comigo. Tu fostes um deles. Contaste essa história. O que é que é a primeira coisa que te veio à cabeça? Foi a pergunta que te fiz num espetáculo. Pá, esse espetáculo ficou-me marcado porque... Pá, pois... Há sempre dias maus. Há dias mausitos. Estás a ver? De género, sei lá. Vais atuar em casamentos? Mas normalmente não boas histórias. Sabes que as más decisões dão sempre boas histórias. Sim, mas... Já tiveste alguma má decisão que dê uma boa história? Não sei. Dito assim, não sei. Normalmente beber muito é uma má decisão. E depois dá sempre uma boa história. E dá sempre uma boa história. Aquela que eu te contei quando esqueço. Pois foi. Mas tipo, imagina, no último casamento que eu fiz, há coisa de um mês para aí. Tu fazes muitos casamentos? Faço alguns, sim. Agora, tu tens é que, quem quer comédia num casamento, tem que haver aqui alguns pressupostos que fiquem bem esclarecidos, senão aquilo vai dar merda quase sempre. Estás a ver? Então quais são esses pressupostos? O noivo tem que me apresentar, ou o gajo que me contrata, às vezes sou a surpresa para os noivos, é o padrinho que me contrata. O padrinho tem de interromper a festa e tem de ser ele a quebrar o gelo. Do género, malta, cheguem aqui, cheguem aqui, vai acontecer aqui uma coisa, eu contratei esta pessoa. E porquê é que tens essa regra? Porque já não tinhas essa regra e não... Não, porque isto fragiliza o artista. Ninguém me conhece. Chegar ali, bom, malta, bom, venham para dentro, sentem-se. E nisto passaram 5 minutos, não disse uma piada ainda, estou só, calem-se, calem-se, ninguém me conhece. Estás a ver? Pá, os noivos têm que me apresentar, ou alguém tem que me apresentar. Já. Tem de ser obrigatoriamente antes da malta se levantar. Do género, o slot ideal é imediatamente a seguir ao prato de carne. É o timing. É o timing, pá, porque ali a malta está no ponto. Ok, não está demasiado solta. É isso, não está demasiado solta. E já está tudo solto. Ligeiramente solta, convém que seja, imagina, mal começam a levantar os pratos, começa o espetáculo, porque senão se levantar os pratos e a malta esperar 30 segundos vão todos lá fora fumar, já só tens meia sala lá dentro. Nunca mais do que 40, 45 minutos, estás a ver? Máximo. Com música? Não, a stand-up. Sem música. Ok, só a stand-up. Faço uma coisa muito virada, pego-nos meus textos de homens e mulheres e adapto à cena e, regra geral, resulta, se for assim. Agora, há muitos noivos que te contratam numa de, vamos fazer aqui, és o último, gajo. Eu, não, isto vai dar merda, estás a ver? Tipo, se eu chegar no fim da festa, se eu for a tua atração principal e está tudo bêbado, vai correr mal, estás a ver? Há malta que, pá, isto é sem microfone, fazes às mesas. Ah, pois. Tipo, humor, tipo, magia de proximidade. Humor de proximidade. Humor de proximidade. Estás ali a animar as pessoas. Sim, estás ali, fazes às mesas e tal. Nunca na puta da vida. Como é lógico. No último casamento, houve um bêbado. Certo. Porque os há? Porque os há. E depois, como é um casamento? Num bar, pões o gajo lá fora. Num teatro, pões o gajo lá fora. Num casamento, tu não vais dizer ao tio, pões-a-se lá. Tu não vais dizer isto. Ao tio Luís. Não se importa de abandonar o recinto, não vais dizer isto, estás a ver? E então, estava a atuar e o gajo, tipo, estava a correr bem, até ao único bêbado que havia na sala, se lembrar de fazer uma videochamada para a mãe. A meio do espetáculo. Sim. Não era bem a meio, tipo, imagina, tinha meia hora para fazer, o gajo. Aos cinco minutos, a mãe! Está aqui um gajo, aqui... Imagina o que é que estou a fazer a minha cena e, de repente... Pá, olhei para o gajo, com a camisa branca aberta até aqui abaixo. Pense, o que é que está a passar? Só que tu tens de lidar isto com pinças. Pois, claro. Porque isto pode dar merda. Sim, sim, sim. De todo lado. De todo lado. A família, ou não sei o quê. Portanto, tens de ir muito calmamente. Como é que tu pegaste nisto? Pá, foi muito calmamente. Dirigi-me ao gajo, já está tudo bem? O que é que você está a fazer? O que é que você está a fazer? Ah, estou a ligar para a minha mãe. Estava a estar aqui durante o espetáculo, durante a sua mãe. Está tudo bem com a sua mãe? Está tudo bem, pronto, está bem, desliga isso. Eu disse, o cara, filha da puta, não desligava a camisa. E pá, e eu viro-me para a sala, e o gajo dizia, e eu fazia aquele sinal para os noivos, tipo... Como é que eu faço estas noivas? Calem este caralho. Tentei um bocadinho mais... A dada altura, passei-me. Passei-me. Mas é um passei-me... Pouca classe. Não, foi com pouca classe, porém com alguma simpatia. Ok. Do género... Importam-se calar este velho, por favor? Ah pá, juro, estava ali... Eu acho que tem uma forma de reclamar fofa. Estás a ver? Tipo, foda-se! É meio cómico, estás a ver? Só que é tipo... O gajo estraga-me ali uma punch. Caricatura, sim. Há ali uma cena em que eu estava a dar ali um timing e o gajo mata-me o timing. Mata-me a entrega da piada. Sim. É uma piada. Há lá e dizem... Caralho! Caralho! Um ano e meio... De confinamento, caralho! Este é o primeiro espetáculo que eu faço depois de um ano e meio. E há sempre um filho da puta. Há sempre um filho da puta. O gajo é ao meio, ao meio. O gajo musical. Estamos a ser uma filha da puta. Sim. E o caralho... Eu volto a meio a rir-se, meio tipo... Estamos contigo nesta dor. Foda-se! E não vou desligar aquela merda. E o gajo... Vá, vá, vá! O pá, não vai! E continuo ignorando o óbvio. E rezando que o gajo... Enfim, pronto. Se desligasse e acabasse... Ignorando o óbvio. Já. O gajo está ali... O elefante estava na sala. Sim. E olha, chegas a dada altura, é como a tua com crianças. É tipo, estão ali, estão ali, estão a chatear, estão a querer ter papo por ti acima. Não fazes batizados, portanto. Não fazes batizados. Eu faço o que me convidarem. Estás a ver? Desde que não me prejudique. Claro. Não me prejudique à minha carreira ir fazer um casamento. Claro. Estás a ver? A não ser que... Quem é que está no casamento? Está toda a gente... Sei lá, está a malta, vai dar conhecida e vai tirar-se... Vai fazer stories, olha o gajo a foder-se todo. Ou é isto, ou então isto não belisca nada, está a dizer. Vou ali, vou buscar o meu dinheiro, mas mais do que isso, vou ganhar uma embalagem, e aqui acho que é uma cena que quem está a começar a fazer comédia devia ouvir, vou ganhar uma embalagem e um andamento que depois pouca gente tem porque nunca passa por esses episódios difíceis. Eu não sei se há muitos colegas teus que fazem isto, que fazem esse circuito de casamentos. Se calhar mais a malta do norte. Mais a malta do norte, que aí embaixo não se faz. Eu faço um humor que me agrada, mas é um humor muito mainstream. Estás a ver? Se calhar eu teria mais sucesso online se fosse um gajo diferente, radical, só que é preciso ver de onde é que eu venho. Eu venho de contratar um peixe de bar. Fiz um bom espetáculo. Há um primo meu que tem um bar e também quer que tu vás. E vou lá e faço um bom espetáculo. Olha, o meu filho vai casar. És contratado. E de repente, com 3, 4 anos de comédia, estava a atuar quarta, quinta, sexta, sábado, quarta, quinta, sexta, sábado... Permanente, de trabalho. E a ganhar muito a bem. Claro, 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 claro. A ganhar muito a bem e a atuar regularmente. Quarta, quinta, sexta, sábado, sempre assim. Apesar de não teres os números incríveis, se calhar, de seguidores nas redes sociais. Por falar nas redes sociais, vamos de volta já agora. Joel Ricardo dos Santos. Sigam-no, ou sigam este homem no Instagram. Vamos a mais perguntinhas. Ai, disse-te dos Santos. Eu também ouvi, mas pronto. Ah, pois foi. Oh, Joel, mas eu estou cá sem apontar os outros. Porque ali diz dos, não é? Dos, exatamente. Exatamente. Já percebi o porquê. Isto é um... Carasso. Isto é um... Claro que eu queria dizer Ricardo Santos, como é lógico. Mas é o dos que está ali. A mente fica... Portanto, a culpa é do Ricardo. A culpa é do Ricardo. Mudou de nome. Não. É Joel Ricardo Santos, porque eu era Joel Santos quando era cantor Pimba. E esse nome me perseguia. Ah, Joel Santos. Eu pensei, pôs só, Joel Ricardo, só que Saúl Ricardo. Pois é, é muito próximo. É muito próximo e é muito pimbalhão. Estás a ver. Mas também não há nenhum hombrista Ricardo ou há? Então não há. Não, deve haver. É o Ricardo dos Pereira. Ricardo Couto. É só o Gout. Ricardo Couto, Ricardo dos Pereira. Ah, pois há o Cardoso também. Sim. E há Ricardo Cardoso, Ricardo Leite. Se calhar há menos Joel. Um gajo que faz. Joel é que se calhar não há tanto. Há o Joel Rodrigues, que eu saiba. Podia ser o Jota. Podia ser o Jota. Pá, caguei. Gosto do Joel Ricardo Santos até. Caguei. Mas vai para o dos Santos, vai da vez. É, mas tens que aceitar o dos Santos. Pois é. Até porque é bonito. Não aceito. Vamos à perguntas, Catarina. Vamos à perguntas. O que é que nós temos aí? É o nosso Hugo Moreira. Hugo Moreira. Boa tarde a todos. Joel, consideras que o YouTube continua a ter a preponderância que teve durante a pandemia na vida dos humoristas? Como pensas abordar o digital? Obrigado. Parabéns para a minha prima, Catarina Moreira, pelo prémio. Caraca. É verdade. Espera aí. Para tudo. Palmas para a Catarina. É verdade. Ela já me pediu um aumento, porque ela, desde há uma semana para cá, é revelação. Eu vou ter a mensagem ao Unas. A dizer assim. Unas, ganhei o prémio. E há. Parabéns. Vais continuar a ganhar o mesmo. Eu também. Vais continuar a ser explorada. Os prémios fantásticos. Quem é que ganhou? O que é que deu o prémio? O Fantástico TV. Ao fato, tu desvalorizas todos os prémios. Eu não sei o que é. Mas parabéns. É fantástico. Que horror. Mas é fantástico. Eu sou fantástica. Pronto. Muito bem. Prémio revelação. Nós temos aqui uma revelação connosco. Prémio revelação no digital. Palminhas para ti. É o que eu também ofereço. Palminhas para ti. Ainda. Ainda. Obrigada. Joel, já respondemos um bocadinho a esta pergunta. Portanto, tu continuas ativo no digital. Então, falamos sobre a tua outra paixão. Se bem, se quiseres responder a esta pergunta do YouTube. Aqui é mais sobre o YouTube enquanto plataforma. Sim. Foi uma tábua de salvação para ti e para muitos. Sim, eu aproveitei. Só muito rápido. Eu pus quase 60 vídeos cá fora desde a pandemia. Pois. Entre dia mau. Plot twist. Que é uma cena que eu tenho. Que é dos conteúdos que eu mais gosto de fazer. Que é também com convidados. Que é, imagina, convite. Peço a duas pessoas que te são próximas. Imagina, sei lá, a Catarina e a tua esposa. Cada uma contou uma história tua. Pode ser fictícia. Estás a ver? Certo. Uma triste, uma feliz. E eu dou-te na hora. Tu não sabes qual é a história. Pega, lê e lê uma história feliz. Como se fosse triste. E a história triste como se fosse feliz. Ah, ok. Acho que a cena é muita gira. Bem sacada. Sempre com quem eu fiz, a dada altura, ali, uma espécie de um jogo do sério. Estás a ver? Ou então. E também o oposto. Que estás feliz a dizer, me deixa atropelar uma cadela, vai atropelar uma cadela. Isso é fixe. E depois, aquilo na pós-edição fica fixe. Metes uma musiquinha alegre ou metes uma musiquinha triste e fica... Grande ideia, Joel. A cena é muito fixe. O plot twist, muita gente curte. É um bocado uma cena... Aí está. Com o Gilmar e o Vemba, por exemplo. Fiz com o Guilherme Duarte. Fiz com o Alexandre Santos, por exemplo. O gajo não aguenta sério. Estás a ver? Mal a gente chega... Tipo, pronto. Gravamos a história feliz. A história triste, contada feliz. Agora pega lá. Ao contrário. Esta é para contar triste. E eu mudo o semblante. Fico tipo... Alexandre... E o gajo começa-se logo a rir. O gajo não aguenta sério. Imediatamente. Tipo... Então estragou tudo. Estragou tudo. Sim, mas a ideia é... Os autotakes ficam no vídeo. Sim, sim. A gente parte-se todas e voltamos para a mesma linha. E é. E é fixe. Nós estávamos... Tenho isto. Tenho 5, 7 minutos. Que é uma cena em que eu falo de qualquer tema. Tenho a cena do gaming. Os dias maus. As curtas-metragens. Um outro vlog que eu fiz durante a... Pós-pandemia. Estás a ver? Dos espetáculos que eu fiz pós-pandemia. E o que é certo é que eu peguei no meu canal de YouTube. Tinha 4 mil e qualquer coisa. Seguidores que têm 13 mil ou não sei o quê. E espero que tenhas mais. Há conta também desta emissão. Espero bem. Espero bem. Sim, sigam. Porque há aqui muito trabalhinho. E mais uma vez, tiro-te o chapéu. Porque tem que se valorizar isso. Porque não é fácil. Quer dizer, é mais fácil quando de facto estás em casa, não tens nada para fazer. E pronto. Se bem que muitas vezes o mais fácil é cruzarmos os braços e queixarmos da vida e tu foste proactivo e és proactivo e pões mãos à obra e isso é obviamente de valorizar. Mas vamos lá então pegar a cena dos jogos. Do gaming. Porque o gaming é uma paixão tua. Todos nós fomos gamings até a altura da nossa vida. Mas a tua cena aqui é mais retro gaming? É. Eu tinha uma particularidade na relação aos meus amigos que eu não conseguia nunca vender consolas minhas. Pá, imagina, tinha a Nintendo e saía a consola seguinte. É pá, eu quero a da seguinte. Então vende a Nintendo, não precisa ir lá para nada. É pá, mas... Tens um museu em casa. Tens uma espécie de museu em casa, sim. Aqui tem algumas. Estas estão todas avariadas. Sim. Porque também já começo... Como a malta que sabe que eu faço coleção, então já há gente que me diz... Pega. Toma. Pega, pá. Tinha lá isto em casa. Mas não funciona. Caga. Toma. Percebes? E pá, e fico muito agradado. Estás a ver? E então fui começando a acumular. E o meu pai era... Trabalhava em eletrónica. Portanto, cresci a ver o meu pai abrir televisões, a ver abrir vídeos e não sei o quê. Então eu pegava... Pá, pego nas... Pá, isto não funciona. Deixa ver se consigo pôr a funcionar. E já tenho uma pedra de consoles avariadas. Outras a funcionar. E tenho a minha... O meu pequeno santuário. A minha estantezinha com jogos. E isto é o Joel no Comando. Onde eu conto com piada, que acho que é um segmento que ainda não estive. Sim, sim, sim. Tá, porque falar... A história dos jogos. É um bocado a história de... Imagina, aqui é sobre a Game Boy. Os melhores jogos da Game Boy. Sim. Fiz sobre a Playstation 1, Playstation 2. O próximo será sobre a Dreamcast. Fiz sobre a primeira Nintendo. É do José Hermano de Saraiva do... Com o humor. Mas com o humor. Do... 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 Pá, a minha principal preocupação aqui era fazer algo que não fosse... Por exemplo, mete memes e não sei o quê. Algo que não fosse dito por um virgem. Exato. Porque é muito fácil. Tu estás a falar de gaming e resvalares para uma certa... Aquele gajo com burbulhas. Geek, 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 né? Eu não queria ser esse gajo. Eu quero ser na mesma. O Joel. O gajo engraçado. Sim. Pá, que gosto de jogos. Gosto de jogos. É didático, é divertido. É isso que... É a tua proposta, não é? Pá, eu meto sempre... Digo qualquer cena, meto aqui uma piada, não sei o quê. Eu meto aqui um meme. Sim. É uma cena muito dinâmica, muito rápida. A edição é muito rápida. Pá, sinceramente gosto. Agora, eu compreendo também uma cena de nicho. É se calhar o conteúdo que tem menos views no meu canal. Estás a ver. É para uma ché de cada um dos que dá mais gosto de fazer, não é? Sim. Tudo bem. E é. E estes aqui são os que... São onde eu tenho mais... Sabes aqueles seguidores a sérem? Aqueles seguidores que vão e pagam bilhete e são teus patronos e seguem-te para todo lado e respondem a tudo. São os que vêm daqui. Ok. Estás a ver. É o teu publicar de cor. É o publicar de cor, sim, sim, sim. É malta que já me seguia, nisto também gosta de jogos e viu em mim algo que... Pá, não há nenhum convivente assim. Estás a ver? Pá, e pronto. E decidi criar aqui o Joel no Comando, que o próprio nome também é engraçado. Tipo... Isto é Joel no Comando. Pá, e acho que visualmente também está muito giro. Não, está um excelente conteúdo, Joel. E eu tenho que te perguntar isto porque eu tive uma fase... Com certeza, estou a falar aqui com alguém que é um entendido. Sabes o que é que é o MSX da Philips. Sim. Antigão. Antigão. 82 para aí. Pronto. Toda a gente estava com o Spectrum. Já fizeste algum sobre o MSX da Philips? Não. É para contar uma história do MSX da Philips. Não sei porque o MSX da Philips... Tu vais ter que fazer pesquisa. Porque enquanto todos os meus amigos tinham o Spectrum, eu era o único no raio de 3 km que tinha o MSX da Philips. Ok. E era muito avançado que tinha as cartridges. Estás a ver? Tinha os cartuchos que o Spectrum não tinha. Era cassetes. Era cassetes. Era a fita. Mas era uma fita. O Spectrum também rodava com... Também carregava uns jogos com... Mas eles tinham um sistema que era... E nós tínhamos para 5 minutos para carregar, não é? Que era no Spectrum. Mas eu cheguei a ter este Philips, o V... Via 2 modelos, eu tinha o outro 8000. Mas veja, tu não curtias ter isto novamente? Eu ainda tenho. Eu tenho este computador. Ah, ok. E depois tinha aquela... Ali ao lado, aquilo tinha... Podias carregar diretamente os jogos. Ok. Tipo, em 2 minutos descarregava o jogo. Que era rapidíssimo. Era incrível. Sim, sim, sim. Era incrível. Mas eu fiz uma má opção porque eu não tinha ninguém com quem trocar os... Ok. Portanto, eu tinha os meus 3 jogos e a cena do Spectrum era... A malta trocava jogos. Eu tenho este agora, empresta, não sei o quê. Portanto, um dia, peço, por favor, conta-me a história do Philips, do MSX da Philips. Foi uma coisa que não... Enfim, não teve muito... Não teve muito... Se alguém desse lado tenha tido um MSX, estamos juntos porque eu sei que sofremos. Troquem jogos agora. Aproveitem agora. Exatamente. Isto foi pré aquela... Houve uma crise de videojogos na altura. Quando a primeira Nintendo surge, aquela de meter as cassetes de frente. A primeira Nintendo surge e foi uma pedrada no charco de uma indústria que estava aí com o Caraças. Porque havia... O mercado não estava regularizado. Por exemplo, tu hoje está regularizado. Hoje tens Sony, tens a Playstation, tens a Xbox, tens a Nintendo. Ninguém se mete aqui. Estou a ver. Mas está regularizado porquê? Auto-regularizado. Auto-regularizou-se. Pois. Porque houve uma altura em que era a Philips, era não sei... Tudo a tentar sacar... Sim. Pá, vamos também a fazer jogos. Era tudo jogos horríveis. Pois era. Queriam era meter jogos cá fora. Exato. Rápido. Até que... E a Atari foi a principal responsável pela enorme quebra. A dada altura, a Atari começou a meter jogos cá fora. O jogo do E.T. foi considerado o pior jogo de sempre. Eu lembro de falar disso. Porque os gajos fizeram... O pior jogo de sempre. Como é que se chama... Há um comentário na Netflix que explica isso. Sim, sim, sim. A história dos jogos. Sim, sim, sim. Mas já agora como é que se chama o jogo? E.T. E.T. Vai a procura. O pior jogo de sempre. O pior jogo de sempre. E.T. O pior jogo de sempre. Mas quanto à história de como é que foi. E havia pressão de... Lá está, dos produtores. Sim. Para eu mandar a cena cá para fora. Imagina. Falavam com medos de estagiários. Mal. De queremos um jogo. Para quando? Amanhã. Pá. Foi para si. Temos aqui os direitos do E.T. O Natal é daqui a seis semanas. Queremos o jogo até ao Natal. Mas nós não temos tempo. Vai acontecer. Pá. Os gajos fazem uma versão demo daquela merda. Os gajos... É mesmo isto. Embrulha. Faz um marketing. Isto era o demo. Era o demo. Era o demo. Mas já foi. Já foi. Aquela merda vai para as lojas. A malta compra. Já tinham comprado o Pac-Man para a Atari 2600. Que era muito diferente do Pac-Man de que tu jogavas nas máquinas. Era horrível. Era feio. Tinha erros. E a malta já ficou tipo... Isto foi meio merda. Isto foi meio merda. E depois sai o E.T. Aí está. Pior jogo de sempre. Olha aqui. E depois esta cena. A própria Atari... Espera aí. Isto é o grafismo do jogo? Sim. Tudo isso te fez aí. Isto é péssimo. E a própria Atari enterrou. Vês aqui onde tem aquela máquina. Aquele senhor de construção. Enterrou os jogos todos. Enterrou os jogos. Escavação em contra-cartuchos do Game E.T. Ia, ia, ia. Os gajos tipo... Enterra essa merda toda. Literalmente. Recolhe tudo. Enterra essa merda toda. Isto nunca aconteceu. Ia. E pá. E o mercado dos jogos caiu na desgraça. Sim, sim. Eles eram bad name aos jogos. Ia, ia. E todos esses computadores. Os Philips. Os Vectrex. Os não sei o que. Este. Foi tudo com o caralho. Até que a Nintendo lança a Nintendo. com o Super Mario. E foi o grande sucesso. E foi o grande sucesso. Mas, por exemplo, a Nintendo... Muito rápido. De repente ficou... Não, nada. A Nintendo original é a Famicom. Ou escreve aí Famicom. Exatamente. A Famicom. Esta é a primeira Nintendo. Veja. Olha, tem aqui as duas. Esta foi a que saiu no Ocidente. E a outra, aquela branca e vermelha, foi a que saiu no Japão. Elas são iguais. A branca e vermelha é muito mais giro. Pois, mas o problema é que a branca e vermelha era demasiado parecida com uma consola. Ok. E o mercado das consolas estava sujo. Então a Nintendo América teve uma ideia brilhante, a meu ver, que é... Ou abre lá a primeira imagem. Criar uma consola que não se parece bem com uma consola. O que é que a malta tem na sua casa? Tem uma televisão e um VHS. E então... Faz um VHS. A malta levanta aquela tampinha, introduz as cassetes pela frente, tal como um VHS, e isto fica bem numa sala. Ok. Percebes? E o marketing resultou acompanhado também com o Super Mario, que eram os jogos do Caraças. Exato. Pronto. E revitalizou o mercado. Depois daí para a frente entra a SEGA no business. Olha, se querem saber mais, sigam o nosso Joel no YouTube, porque tu fazes conteúdos sobre gaming com regularidade. Não há regularidade. Não há regularidade. Vou fazendo. Vou fazendo. Até porque dá-me um beijo a trabalho. Lá está. Era aquilo que eu estava a te dizer. Se eu sei editar, se ficar uma merda, é porque eu não me empinhei demasiado. Certo. Então é tipo... Isto tem que ficar fixe. Demora uma semana, um mês, mas vai demorar. Então escrevo o guião, revejo o guião... Aqui está... Eu escrevo um guião como escrevo um texto de stand-up. Estás a ver? Aqui está com pouco ritmo. Aqui vou pôr uma piada. Aqui vou pôr um meme. Aqui vou pôr não sei o quê. E releio aquela merda e se calhar já vejo aqui mais uma piada que não tinha visto ao início. Está pronto. Vou para a cave, para o meu estúdio e gravo um vídeo que vai dar 20 minutos, gravo duas horas e tal. Gravo a mesma frase com vários tons. Ok. Vai ser esse detalhe. Imagina, sei lá, a Nintendo saiu em 1986. A Nintendo saiu em 1986. A Nintendo saiu em 1986. Porque se for tudo muito assim, porque há a tendência de tal, tal, tal. Não, não, não. Se for tudo assim, um vídeo de 20 minutos comigo sempre aos saltos, é uma merda. Então tipo, ok, saltos, saltos, aqui um bocadinho normal, aqui não sei o quê. Aqui está estranho, aqui vou usar o outro tom. Dá-me boeda de trabalho para editar isso. Respect, João. Respect. Vamos a mais perguntas. Bora. Não, não, antes disto, até porque daqui a pouco joga o nosso Portugal e temos que despachar isto. Vamos falar sobre, sobre o quê? Sobre o quê? Oh, Catarina, queres dar o mote? O futebol. Vai falar sobre a Sport TV. Daqui a pouco vou ligar a Sport TV. Muito lindo. Bora. Voltar a encher o pé, para depois encher a alma. Encher o pé é bonito. Isto havia tão incrível. Ficar outra vez nas nuvens, para depois conquistar a terra. Voltar a encher as ruas de sorrisos, buzinas, orgulhos. Gravar a nossa alegria. Em 2021 como em 2016. Vai acontecer outra vez. Todo o EFA Euro 2020. Só na Sport TV. A Sport TV. Está tudo a pensar no Euro 2020. Já sabem que podem acompanhar tudo na Sport TV. Que é o que nós vamos fazer todos agora. É para ver este live é ligar a Sport TV. Com um canal dedicado à competição. 24 horas podem acompanhar o percurso dos campeões europeus. E assistirem direto e exclusivo a todos os minutos do melhor futebol de Europa. Em 2021 como em 2016. Vai acontecer outra vez. Não percam todo o EFA Euro 2020 na Sport TV. E por falar em seleções. Este verão é sinónimo de Copa América, Rui Unas. Não percam também os 28 jogos das melhores seleções do continente americano. Em direto e exclusivo. Tu segues, tu segues, não segues. Eu? Qual é que é a seleção da Copa América que... Eu? Sim, sim. Não sigo. De 13 de julho. De 13 de julho. Também na tua Sport TV. Desde que ganhaste o prémio de revelação. Estás diferente, Catarina. Já não sei. É assim. Olha, eu não minto aos meus seguidores. Ficas com esta? Porque olha, é a realidade. Eu vejo a seleção nacional que agora não vejo mais nenhuma. Quem te viu e quem te vê. Chegaste aqui. Mas, por exemplo, há uma coisa. Se nós passarmos agora, como é óbvio, vamos passar. Com confiança. Eu começo a ver as outras seleções. Porque estou tão já dentro da cena do tipo, Portugal vai conseguir, que eu começo a ver as outras. Mas, assim, esta fase inicial eu não vejo mais nada sem ser Portugal. Eu ia-te falar da Copa América. O que é que tu segues na Copa América? Não, não sigo. Não sigo. Diz o Brasil. Fica sempre um Paraguai. Não sigues uma Honduras. Nem faço ideia. Nem sei quem é que está. Não sigo. Mas há uma coisa que eu sei. Paraguai, sabe? Há uma coisa que eu sei. Sim, sim. Paraguai é a seleção. O primeiro a tornar-se patrono, a partir de agora, vai ter o quê? Um voucher de um mês, Sport TV HD, multiscreen. Multiscreen. O Marcos falou a última vez que eu disse. Eu já não vejo tão bom. Por isso, tornem-se patronos agora. Agora. É o primeiro. A partir deste momento, o primeiro, depois estará notificado, naturalmente, vai ganhar seguramente um voucher de um mês e vai poder ver depois o resto da... Os quatro vencedores das últimas duas semanas já ganharam. Já estão a ver Sport TV à pala. Já estão a ver Sport TV à pala. Já estão a ver o Europeu à pala. Portanto, é baixo de um euro para serem patronos de uma luta. É isso. E ganham este mesito. Sim, senhor. Pã. Maravilhoso. Ela está tão bom isto. É o timing. É por isso que ela ganhou o prémio de população. Agora também é uma grande pressão. Atenção. Opa, tu é que vai. Agora tens que fazer valer o prémio, percebes? Porque daqui a uns meses, imagino que já não estás na tua forma. A malta vai dizer, foi esta pessoa que ganhou... Eu sinto que já não estou. Por exemplo, hoje não estou porque eu e tu estamos meio... Estamos um bocadinho. Cada palavra três engasgos. Mas felizmente não se nota. Não se nota. Não, não. E eu fui treinador de futebol. Para tudo! Epá. Epá. Mas foste treinador de futebol... Que nível de treinador de futebol é que foste? E eu fui treinador de futebol. Estive meio ano na Primeira Liga, em 2008. Isso é tão mentira. Na equipa do Ulisses Moraes, na equipa do Ulisses Moraes. Como estagiário, porém, 2007-2008, na Vale 1º de Maio. Já. Já. Então se fosse ao YouTube, olha, faz assim. Vai ao YouTube e escreve. A paixão do futebol... O que é que falhou, Joel? Exato. É. É que... É pelo facto de eu ter começado com 17 anos a treinar futebol. Eu nem sei. Como é que é que haia de pegar isto? Não pegas? Não precisa de pegar. Mas isto é um passado que não tem presente? Futebol para ti? Não. Eu jogo futebol de salão com os meus amigos. E acompanho futebol regularmente. Mas tu jogavas à bola lá no Brasil... E volta e meia vou à Sport TV a falar de futebol. Ah, ok. A última vez foi no Mundial da Rússia, mas volta e meia vou. Espera, tu jogavas à bola na Suíça criança? Não, este sou eu em 2011. Isso é incrível! Isto era uma equipa de treinadas dos 17 anos. Ah! Tu és mesmo talentoso. Isto era o campo de futebol que a gente jogava. Não, estou... Foi um Report TV tripartido. Era a paixão do futebol. Era o jogador que é velho e ainda joga, o treinador que começou com 17 anos e o Nuno Oliveira que hoje somos muito amigos graças a esta reportagem que é um adepto maluco pelo Futebol Clube do Porto. Mas tivesse que tirar a formação do treinador. E isto nasceu como? Essa paixão pelo futebol nasceu como? Na Suíça não há futebol. Pois é, isso que eu te ia perguntar. E o meu pai bem tentou com bolinhas de futebol e pega lá e gostas disto e não sei o quê. A família de esportinguistas, eu também sou muito esportinguista. E de repente, a malta começa toda a bazar. Sou muito esportinguista. E o meu pai queria muito que eu tivesse a paixão pelo futebol e não sei o quê. E eu não tinha, pá. Eu não tinha. Até que isto foi quase uma magia estranha. Quando o meu pai falece em 2001 não sei explicar bem porquê despertou em 2001. Meio que me refugiei no futebol. Começo a jogar futebol, começo a jogar futebol, começo a gostar de futebol. E jogar bem, eras bom? Razoável. 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 Jogavas em posição? Médio. Médio. Em qualidade e em posição. E tinhas ambições? Tinha a ambição de ser treinador de futebol. Ah, não era para seres profissional? Eu queria ir para conhecer o treino, para entrar no meio. E depois, pronto, comecei a treinar. A equipa onde eu jogava, estás a ver? E depois fui para aí fora. Mas tinha, pá, com 19 anos estava a treinar séniores. Porque eu sempre tive uma postura boeda séria. Apesar de eu, lá está, eu disse que era engraçadão e não sei o quê. Mas era muito sério quando tinha de ser. E como eu sempre tive a voz grave. E impõe, obviamente, respeito, dá credibilidade. Já, então, pá, tinha 19 anos e a malta não imaginava que eu tinha 19 anos. Estás a ver? Só no final da época dos séniores é que estava a fazer lá um exercício de alongamentos com os jogadores e tal. Quanto anos tens? Eu tenho 19. Hã? Sim, foi tipo, pô, se eu tiver essa tua idade, o gajo tem tipo 28. Pá, se eu tiver essa tua idade, pô, não sei o quê, anda lá, adoro-me essa merda. O gajo estava com dificuldades a fazer o alongamento. Lá, também o Mister tem o quê? 34? Não, não, tenho 19 anos. Oh, não tem nada. Tem 19 anos. Isso é maravilhoso. E a malta foi correr à volta do campo. Pá, o Mister tem 19 anos. O Mister tem 19 anos. O Mister tem 19 anos. O que é o Mister? Imagina, no final do treino, pá, cinco minutinhos à volta do campo e vamos todos, pá, bem. Pá, da altura vem um gajo a correr do outro lado do campo, na minha direcção. Mister. Que idade é que o Mister está? Ina, com... Tinha 19 anos. Foda-se, é mentira, não pode ser, pá, estou-te a dizer. Foda-se. E volta para o grupo. O Mister tem 19 anos. Foi a frase mais repetida naquele treino. E depois tive possibilidade de ficar a treinar profissionalmente quando fui para a Naval. Imagina, era puto, eu era puto. Tinha, sei lá, quando fui para a Naval, 2008, tinha... Pá, pá, é 21, está a ver. 21, 22 e fui, pá, é 21. Então, fui para a Naval, para a Fiqueira de Foz, conheci o treinador do guarda-redes e o gajo, pá, gostava muito de falar comigo de futebol, falávamos horas de futebol. E o gajo, queres vir acompanhar-nos? Eu, quero. Claro, pá, eu falava com ele de futebol como estou a falar contigo. Só que, de repente, o gajo sacava-me de um... Pois, pá, quando nós jogamos contra o Marítimo, quando nós estivemos no Gil Vicente, quando nós... Nós? Sim, pá, eu sou o treinador do guarda-redes do Ulisses Moraes. É sério? É, pá, sim, a dada altura, queres acompanhar-nos até o final da época? Claro, claro que sim. Pá, fizemos, pronto, juntei-me logo no início de janeiro. A receber? Não, não. Os gajos levavam-me, traziam-me, davam-me comida, davam-me tudo e eu estava a viver o sonho. E tu privavas naquele ambiente. Sim, sim. Que é o sonho de muita, muita gente. Sim, ia todos os dias para lá, acompanhava a equipa, acompanhava os treinos, acompanhava tudo. E depois o Ulisses Moraes gostava muito de dividir o plantel em vários grupinhos e de vez em quando eu ficava com um grupinho, estás a ver? Imagina, somos, pá, seis, sete grupos. Pá, eu fico com estes dois, tu ficas com as duas, Joel, toma conta desses aí. E tomavas conta. O puto de 19 anos. Apesar de eu vir do Distrital já estava habituado a falar com os jogadores, não é? Sim, sim, sim. E a lidar com os jogadores. Aliás, tu até és mais respeitado aí porque, pá, somos todos profissionais, estás a ver? É o meu trabalho obedecer ao que este senhor está a dizer. Certo, 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 certo. Enquanto que no Distrital é tipo, tens de o saber levar de uma forma diferente porque foi o gajo que esteve a trabalhar na fábrica até a hora do treino e está farto daquela merda e agora tem um puto a dar-me ordens. Tens de gerir isto muito bem. Não dá grandes abébias e quando as dás tens de saber dar, bom, gerir aquela situação toda. E havia, pá, e a malta curtia da minha cena. Não chegaste a desiludir-te com o futebol? Aí começa a desilusão porque eu tenho ali uma... eu cheiro o Olimpo, estás a ver? Está lá ao fundo. Está lá ao fundo, mas já o cheirava. O Marco Leite, na altura, que era o preparador físico, diz-me, olha, te falas várias línguas, a malta curte-te, integraste-te bem connosco, vamos começar um projeto de formação com treinadores o tempo inteiro e tu serias, eu vou ser o coordenador da formação, o gajo, tu serias o treinador do júnior, que é a melhor forma, tu sabes como é que a gente treina, continuas a acompanhar-te da mesma forma. E vais já preparando os gajos para... Já, então tu sabes que um defesa esquerdo do sénior joga desta forma, tu vais jogar com o teu defesa esquerdo da mesma forma, quando ele chegar cá já sabe os movimentos que tem que fazer, sabe mais ou menos as dinâmicas. Apá, e aquela... eu fiquei maluco com aquilo, estamos a ver. Pronto, a única condição é, a naval tem que se manter na Primeira Liga. E mantivemos, a naval nessa época fez a melhor época de sempre, correu muito bem. Em que posição? O oitavo, o que é muito bom, fiz. Para a naval 1º de Maio, que já não existe. Apá, e na altura, o presidente era o Peijo Santos, o magnata do imobiliário, e o gajo, pá, tinha umas incompatibilidades na altura com a Câmara da Figueira, não queria construir mais 2, 3 campos de futebol, não conseguiu, não conseguiu licenças, e então o processo atrasou-se um bocado. Nessa época tive propostas para ir para clubes fixe, só que eu disse, não pá, estou na naval, clubes fixe, de divisões inferiores, mas fixe, não pá, agora estou aqui com um projeto na naval 1º de Maio, um projeto de formação, um projeto de formação, extremamente aliciante. Pá, só que aquela merda não avançou, fiquei um bocadinho para o fim, e não aconteceu. O presidente dizia que sim, é daqueles gajos que dissem-me que sim. Olha, mas isto vai acontecer com o Marco? Vai, vai, vai. Então não vai, pá, foda. Pá, e depois eu ligava ao Marco, Marco, vai mesmo acontecer? Ah pá, o presidente disse. E portugaste aí um bocadinho a tua, o teu futuro? Já, já, já. Se calhar se eu tivesse aproveitado ali, engatava numa equipa bacana, ficava bem. Mas não aconteceu. Voltei para os distritais de Aveiro, e fui desmoralizando um bocadinho, porque é tipo, já fazia, já fazia, foi no ano que eu comecei a fazer comédia. E começaste a canalizar tu o teu foco? E há, porque tipo, pá, já estou há oito anos aqui. Já estou há oito anos. Mas já viste como é que, se por acaso, esse projeto avançasse? Por acaso, nunca seria por acaso, teria que haver ali um conjunto de circunstâncias que propiciassem esse projeto, esse tal projeto de formação. Como é que as coisas, ou não estarias aqui possivelmente? Sim, e o que é engraçado é que foi quando eu comecei a fazer comédia, que de repente ligam-me da Sport TV, olha, queres ir comentar o Porto Sporting ao Dragão? Porque já sabiam que tu tinhas esse background? Não. Não sabiam? Também foi um bocado um acaso. Não, porque és comediante e bem disposto e falas bem. Sabiam lá eles que eras o treinador encartado? Sim. E eu estava, estávamos a falar, a dada altura, passa uma palavra. Eu falei, Joel, então o que é que tu achas de parar logo à noite? E tu começas a desbobinar conhecimentos. É pá, eu disse, pá, eu acho que, taticamente, fulano, não sei o quê, porque este aqui é mais profundidade, mais contenção, mas não sei o quê. Pá, eu estive a falar um minuto e quando eu acabo o meu statement, houve um pequeno silêncio. Este gajo sabe. Sim, foi tipo... Este gajo sabe. Bom, aqui claramente um background, sabe, desportivo. Sim, sim, eu fui treinador de futebol, porque eu fui apresentado como comediante. Pois, exato. Exato. A faculdade dos gajos que escrevem aquele oráculo, apagar comediante. Treinador. Exatamente. Opa, e à saída, a produção da Sport TV, isto correu lindamente? Tens de ir à Sport TV, falar e tal. Pronto, e a minha querida amiga, a minha querida amiga Catarina Neves, convidou-me sempre que eu vinha à Lisboa. Olha, estás cá, queres ir lá fazer a manhã informativa e vais lá e tal? Voltei meia à manhã informativa, fiz também comentário do Mundial de 2008 na Rússia. Pronto, e depois interessante a Catarina também saiu para outros setores, para vídeos e não sei o quê, e deixei de... Mas espera, então eu tenho que fazer esta pergunta, porque nós antes do início da nossa conversa, eu pergunto, então vais ver o jogo? É pá, possivelmente não vou ver o jogo, porque este senhor que está aqui hoje vai atuar no Lisboa Comedy Club, dia de jogo de seleção. Como é que tu, amante de futebol, esse background todo, não fizeste questão de não trabalhar no dia de hoje? Eu não abdico do meu trabalho, é assim, se fosse um espetáculo, pá, estou em Lisboa, eu não vou estar em Lisboa, eu não estou em Lisboa muitas vezes, estou regularmente, mas não estou muitas vezes, pá, primeiro está o meu trabalho, sempre, sempre, uma coisa é dizer assim, ó pá, imagina que há um Comedy Club no Porto, pá, vens cá, pá, não, pá, hoje não, vou ver a seleção, não sei o quê, pá, aproveita-a que estou cá em Lisboa, aliás, o maluco era para ter sido às sete, que coincidia com a hora de jogo, e eu, já meti na minha cabeça, ok, não vai ser para ver o jogo, portanto, prefiro estar aqui do que estar a ver o jogo, prefiro sair daqui, pá, comprometi-me que é o Comedy Club, não dá para ver lá o jogo. Não sabes como é que está a noite? Se vai estar uma mesa ou 20 mesas arpadas? Caguei, vou fazer o meu, vou marcar o meu ponto, estás a ver? Acho que o Comedy Club está muito bem montado e acho que aquilo só não vai resultar por culpa dos comediantes, certo, por culpa de commitment dos comediantes, pá, e eu acho que é a minha função, estou cá em Lisboa, pá, quarta-feira, à Comedy Club, o Joel vai, percebes? E... Palminhas para o senhor! Pá, já abdiquei muitas vezes, eu no sábado, Portugal jogou com a Alemanha, não vi o jogo, porque atuei com o Manuel Marques e com o Eduardo Madeira em Torres Novas e então ouvi o relato. Então, olha, vou pedir-te encarecidamente, não é para contar as mandote, não te vou que me dispa, não, 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 por muito que estou, eu estou a sentir que queres muito que eu te peça isso, mas não vai acontecer, eu sei, eu sei, eu já te conheço, Joel, há quantos anos nós nos conhecemos? Quantas vezes já estivemos juntos? Agora que você diz isso. Pois é, pois é, não, o que vou perguntar é o seguinte, já que estamos na reta final do nosso programa e daqui a meia hora joga a seleção, queres fazer uma análise, tu chegaste a ver o jogo, o que é que... Não vi o jogo da Alemanha, pá. Não vi o jogo da Alemanha, não vi o jogo da Alemanha. Muita gente a meia hora em cima da meia hora da nossa seleção. Sim, sei que o lado direito da defesa estava um problema, só que não sabes, pá, mas eu não sei, não vi o jogo, não sei se vem do meio campo, porque muitas vezes já há um problema, claro que tu olhas para o campo e dizes pá, o lado direito da defesa está uma merda, mas pode não ser responsabilidade da defesa direito. Sim. Sabes, se a defesa direito estiver a ser overcharged, estás a ver, à partida no futebol é um contra um, estás a ver, ou um contra... Claro, eu estou a aprender futebol. Ou um contra dois, estás a ver, e a tua equipa cria uma dinâmica defensiva, de superioridade defensiva em relação ao adversário, porque se o adversário estiver a atacar com mais do que tu defendes, dá merda. Claro. E claramente foi isso que aconteceu, só que este maior número de atacantes em relação aos defesas, do lado direito da defesa particularmente, pode vir do meio campo do gajo que não veio ajudar a defender também. Portanto, eu como não sei, sei que muita gente estava a falar do duplo... Esse meio campo é o Guilherme Carvalho? O Guilherme Carvalho e Danilo, a malta estava a falar que esses dois estavam um bocadinho perdidos. Só que também não sabes se eles também não estavam com uma sobrecarga de jogadores e andavam ali perdidos no meio de três ou quatro, que eram só dois, porque se calhar o Bruno Fernandes não estava a defender, é porque se calhar o Cristiano Ronaldo também não baixava, porque se calhar... Ou seja, a raiz do problema... Claro, claro, claro. No futebol moderno toda a gente defende, estás a ver, tu não consegues ter aquele avançado que tinhas antigamente... A mama, a mama! Já não. O clássico a mama. O a mama. Eu as poucas vezes que joguei à bola era a mama. Estava sempre a mama. Sim. O pau ainda se usa essa expressão, não é fácil? Claro que sim. Ainda se usa. É que eu sou muito dos anos 80, percebes? Não faz bem. Mas usa-se, claramente. Claro, né? Claro. Muito bem, Joel. Com muita pena minha vamos ter que interromper esta conversa. Interromper porque vamos manter. Sim. Vai haver mais oportunidades para nós conversarmos. Não sei se queres... Bom, qual tu é o Xenor? Se quiserem ver... Não, eu quero dar-te-os parabéns. Não, não fiz. Quero dar-te-os parabéns por este incrível projeto. Eu sigo desde o início, sigo desde o antigo Comedy Club. Tenho dois livros teus que recebiam... Enquanto patrón. Caraca. Pois que este senhor aqui é patrón, pá. Ah, boi dá tempo. Ah, boi dá tempo. Incrível, meu. Incrível. Ah, boi dá tempo. É o Joel e o Ruben. O Ruben também. O Ruben, inclusive, fez uma pergunta ao Joel. Então vamos fechar com essa pergunta. Vamos fechar com essa pergunta. Acho que é mais do que me sei. Acho que vai ser merda porque é o Ruben. Exato. Logo estamos. Logo estamos muito. Então o que é que o Ruben perguntou? Ai, não consegues ver. Olá, equipa Maluco Beleza e também ao... Então lê agora. Lê tu, lê. Olá, equipa Maluco Beleza e também ao respeitável convidado porque é inutro, um grande convidado. Certo, Ruben. Joel, gostava de saber onde deixaste a guitarra e dar-te os parabéns pelo teu registro mais teatral. E já agora, gostava de saber também, o seu espetáculo é como... É como... Ok, há aqui muitas pra haver de jogo. Há pra haver de jogo. Ah, tem aqui um PS. O Pipoca é um falso. Não, é o meu gato. O Pipoca é um gato. Há aqui várias coisas a acontecer. Não, o... Sabe que o Ruben foi para Santa Maria da Feira porque eu o levei para Santa Maria da Feira. Pois, tu foi o responsável. Exatamente. É por isso que a mãe dele não gosta de mim. A cena de álcool. Por já, a guitarra. Sabes que o comediante do Norte é o comediante da guitarra. Aos olhos da malta de Lisboa. Eu sempre fui o gajo que... Até o Joel é bom. Não, é mais o gajo que toca lá umas mousas e tal. Merdas, depois dá umas caralhadas e o piroque. Claro, porque aquela merda corre-lhe bem porque o gajo depois está com saca da guitarra. Ó pá, eu tinha... Pá, disseram-me uma vez isto. Eu fiquei meio... Ainda bem que me disseram, estás a ver? Eu agradeço a essa pessoa, mas eu não tinha noção que a guitarra era uma cena tão nociva para mim em Lisboa. Certo. Pá, porque, sei lá, uma foto minha. Está uma guitarra ao lado. Ah, também tu lhe é mais músicas e tal. Ah, o Joel corre-lhe muito bem. Está bem, mas ele é mais músicas. Pá, eu imagino a fazer... E é a voz do Ruben, não é? Estás a fazer a voz do Ruben? Não, estou a fazer a voz das pessoas. Das pessoas, ok. Dos lisboetas. Certo. Todos. Ó pá, e então a cena da guitarra. Tanto é que eu pousei a guitarra já há três anos, que não toco guitarra. Pus esta viola no saco. Pus literalmente a viola no saco porque quis dar aqui um período de nojo, propositado. Apresentava-me de piano. Sabes que é tipo, agora fodei-vos. É piano. Estás a ver? De repente a malta chegava à sala. Oh, piano. Temos um piano de cauda. E a cena do registro mais teatral disseram-me isso. Imagina, noite de merda para toda a gente. E eu safei a noite. Pá, e há aqueles putos que não... Estão ali, estão a fazer as minhas piadas e tal. Pá, e depois eu entro e sou... Com voz colocada. Com voz colocada, ia mexer-me e não sei o quê. E o gajo diz-me, pois pá, vocês lá em cima têm muito aquele estilo assim, mais teatral. E eu não, caralho. Eu vou-te explicar o estilo lá em cima. É bom. É bom. É o chamado estilo bom. Mas o bom. O estilo bom. Percebes? Mas a malta do norte tem muita cena do... Pois, vocês lá em cima... Sim. É mais assim. Vocês lá em cima... Não pá. Sei lá. Há malta boa em todo o lado, estás a ver. E isto funciona. Lá em cima, como cá em baixo. Sim, sim, sim. Só que pronto, se calhar como eu fuso um bocadinho, há aquele registro mais... Low, não é? O low acting. Sim, não necessariamente low acting. Há uma musiquinha dos novos comediantes que é muito... Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Sabe? Há esta musiquinha sempre que é o... Premissa, premissa e a punchline. Premissa, premissa e a punchline. E é sempre assim. E aquilo... Pá, isto nunca é o MadiClub, com o público super calçado, tu bem apresentado, com a malta toda calada a olhar para ti. Funciona. Funciona. Pá, estás num bar de merda. Não funciona. Tens que te mexer, tens de ir ali, tens de ir buscar o gajo que está lá atrás, está a mexer no telemóvel e de repente sacas a atenção das pessoas. Sim, mas aqui sem merda, Joel, é de facto, estar a fazer esta divisão é sempre perigoso, mas há mais probabilidades de encontrarmos pessoas com projeção de voz e com uma energia no norte, não é? Do que no sul. Porque vocês, a malta do norte, vocês, sem qualquer tipo de... Sim, 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 não estou aqui nem a sublitorizar-me a nada. Está feito bom, está feito bom, Monchel. Exatamente. Olha, temos aqui o exemplo da Catarina. Ela é muito expressiva. É mais comum a malta do norte ter essa expressividade, não é? É verdade. E isso beneficia qualquer atuação no palco. São os magistriados. Sim, mas nunca pode ser... Sena, nunca pode ser uma desculpa. É tipo, porque é que lhe corruem? Ah, sim, sim, concordo contigo. Percebes, a malta mete sempre a ninguém... Poxa, tivesse guitarra também fazer... É isso, a malta mete sempre. Exato. E eu sinto sempre isso, que é... Ah, está bem, mas o Joel... Pois, claro. Em vez de valorizarem o texto, pá, que eu trabalho tanto as merdas que escrevo, que digo, estás a ver... Mas olha, mesmo que o texto fosse uma merda e tu convencesse as pessoas pela tua forma de estar... Já a ganhava. Sim, sim. Ah pá, sim, só que é... Há sempre aquela divisão que é... O Joel é bom? Ah pá, ele também sabe-se porque toca umas guitarras... É muito frustrante, sim, sim, sim. E tu ficas... É porque tu, pá, queres entrar no meio, queres entrar no meio... E eu fiz verdadeiramente os degrauzinhos e nisto vens a atuar a Lisboa e de repente a malta... Ah, mas o Joel também corre bem porque ele também pensou da guitarra e disse lá, disse três ou quatro palavrões e... Percebes? Se calhar a Catarina sente o mesmo em alguns momentos, quando a malta diz, tá bem, tu também é mais... É por seres assim... Se eu fosse Guimarães também tinha o prêmio de revelação. Percebes? Ninguém vai ao talento. Não, e há... Muita gente diz que é... Ah, também está numa lucro beleza, também é fácil. É isso. Também é fácil. Por exemplo, o sucesso tem muito a ver com o... Ah, tem um sotaque, qualquer coisa que ela diga tem graça. Não é bem assim. Pois, pois. Aliás, não é bem assim porque o sotaque do Norte até é um... A malta associa um sotaque jagunço. Não é exótico. Estás a ver? Por exemplo, o sotaque açoriano é engraçado. O algarvio do Dário é engraçado. O mecaelense é engraçado. O madeirense é engraçado. O Norte tenho. A malta associa um bocadinho a um armo um bocadinho jagunço. Sim. Estás a ver? Jagunço é uma pessoa. Jagunço. Atenção. Oh, Catarina, não desfazendo. Porque eu também tenho um sotaque. Estás a ver? Agora, notas que a malta é tipo... Pronto. Eles falam assim. Aquilo, pronto. Aquilo facilita. Pronto. É, exato. É já meio caminho andado para o sucesso, não é? Porque... Nunca põem em primeiro plano. É pá, o gajo trabalhou para caralho para chegar aqui e dar este espetáculo assim. Estás a ver? A Catarina tem talento. Não. É pá, ela ganhou o prémio porque fala daquela maneira e pronto. E chama a atenção. E não. Há, pá, pronto. Há talento. Eu não quero estar... Estás a ver? Pá, mas de vez em quando. E o Ruan puxou aí para a cena da guitarra. Estão-me sempre a gozar. Estás a ver? Então agora me trouxe a guitarra. Agora não andou com a guitarra. Eu não ando com a guitarra. Eu não ando com a guitarra. Pá, mas o que é que tu querias? Eu sei. Querias o quê? Querias que a tua malta fosse meiguinha contigo. Mas pronto. Acho que é importante também fazer essa referência. Porque há muita cena de... Pá, o gajo é bom porque... Nunca é porque é bom. Porque tem talento. Porque trabalhou. É sempre... Tem sempre uma muleta, não é? É, porque o gajo... Pá, vocês lá em cima falam mais alto. Tem uns palavrões e a guitarra. Mas eu acho... Eu pessoalmente acho... Não é estranho, mas... Perturba-me de certa maneira. Tu próprio não usás a guitarra. Você é uma cena que curtes. Você tem uma cena que corre bem. Porque os teus amigos de comediantes estão a dizer Ah, pois, ele também traz a guitarra. Não, mas há uma cena... Porque eu curto ver a cena e já vi a tua cena com a guitarra. E adorei. Olha, o Eduardo Madeira tem guitarra e não é do Norte. Sim, mas eu acho mais difícil escrever músicas fixas do que textos fixos. Houve uma altura em que... Houve ali um momento em que eu usava a guitarra para me melhorar o espetáculo. E a dada altura, a guitarra piorava-me o espetáculo. Porque eu estava a melhorar os meus textos tão... Tanto... E o ritmo e as piadas e não sei o quê. Agora vou tocar aqui uma música que me quebrava o ritmo. E é difícil tu escreves uma música genuinamente engraçada sem recorreres a... Para palavrões e... Meia jabardona, anda-me aqui a um sítio. Sim. Estás a ver. E então, pá, por exemplo, a música que eu faço no meu solo é a música de Morar Sozinho, que é uma música fofinha e bonita e bem escrita e não sei o quê. E tive a música do Picanço, que foi um fenómeno que ninguém sabe que é a minha. Música do Picanço. Já. Pó, pá, Picanço. Ninguém sabe que essa música é a minha. É incrível. Já. Eu escrevi essa música enquanto fazia o meu cocó. Lembrei-me da cena, pá, tinha acabado de ouvir a música do Stromae. Sim, sim, sim. Alhor Rondonce. É pá, esta música tem uma musicalidade do caralho. Podia fazer um cover com isto. É pá, Once. Tenho que apanhar aqui a fonética. Once, vai. Once. Passar a ser Once. Em português tem que ser do Norte. Tem que ser carregado. Once e não sei o quê. Pá, bora fazer. Pá, copi-once. Pá, essa é uma cena da escola e não sei o quê. Já ouvi-te isto? O copi-once. Mano, essa é da Jéssica. E depois roubaram uma música, de certa forma. Ah, ok. Que a cena é tipo, eu escrevi a letra, pá, pica-once, pica-once. Uma música sobre street racing, a gozar com aquela merda. É mesmo isto. Pá, os manos gozam com o meu punto, mas tranquilo, foi quase dado. Espera é só até eu aparecer com ele todo quitado. Com uma ou duas cenas o carro vai ficar belo. Vou até mudar o livreto, vou pintá-lo de amarelo. E um monte de cena. E o refrão era, pá, pica-once. E a ideia era, pá, eu curti a música, escrevi aquilo bem rápido, fui para o meu estúdio que não tinha nada, que eu estava pessimamente gravado. Tipo, tu vês a qualidade que eu meto nos meus vídeos e nos meus áudios e não sei o quê. Naquela altura não existia. Eu já tinha essa sensibilidade. Eu sabia que aquilo estava uma merda. Só que eu não tinha seguidores nenhums. Então é tipo, vou pôr isto aqui. Pus no meu perfil pessoal na altura. Curtem. E a malta, pá, de repente. Explode. Não sei quantas partilhas. Explode, explode, explode. Uma merda que está com péssima qualidade. Não está justo ao teu padrão, não é? Não. A minha ideia é tipo, se isto está fixe, pá, na altura fiz isto à pressa. À pressa. Os manos... Pois está muito... Má qualidade de som. Mas cá isso também ajuda... Ah, tá bem, só que isto não sou eu, pá, eu não consigo... Imagina, quantas visualizações que isto tem? Isto tem, pá, 800, mil, pá, aí... Não, há duzentas e tal, pá. Não, há duzentas e cinquenta e quatro mil visualizações. Certo. Há um vídeo que só diz, vou para o Picanço, que tem um milhão e tal. Que não tem o meu nome, que não tem nada. E depois houve uma miúda, a Jéssica, qualquer coisa, que fez no Instagram, ela a cantar a música. E a Marta pensa que é dela. Pá, a miúda subiu de quatro mil para cento e tal mil no Instagram, em dois ou três dias. Caraças, pá. Estudamos na presença do autor do Picanço. Aliás, eu até dizia teste e eu mudei para original. Para ver se ainda ganhavas algum crédito. Não, pá, é só aquela cena do... Porquê que eu não tiro isto daqui? Porque ninguém tem a música do Picanço mais antiga do que essa data que está aí. Pronto, é isso. Estás a ver? Só que isto é uma pedra de sapato, estás a ver? A minha cena era, se isto for fixe, eu gravo esta merda bem gravada. É uma espécie de tio gel, estás a ver? Sim, sim, sim. Grande videoclipe, muito bem produzido e é do caralho, estás a ver? Perdi o timing. Caraças. Isto espalhou-se, estás a ver? Até estou a pensar a fazer uma nova versão disto. Uma musicalidade diferente e não sei o quê. Fazer uma espécie de breaking rights e pegar nisto bem gravado. Só que já voltaram. Será que vai dar a pena? Sim, sim, sim. Agora, tipo, pronto, esta música é minha. Olha, malta que está a ver isto em direto, pá, palmas à posteriori e obrigado. Por teres feito este clássico, que é já um clássico do YouTube. Palminhas, façam aí palminhas. Palminhas também para o jogo. Palminhas, palminhas. Olha, melhor tirar isto, porque isto é do Stromei. Exato. Bom, malta, agora sim, temos que fechar. Daqui a 15 minutos, mais coisa menos coisa, joga o nosso Portugal. Agora, Catarina, vamos fechar isto contigo. Estamos há algum tempo. Estava, mas o meu microfone... O que há? Então. Ah, segurou-se. Ele cai de vez em quando. Está assim um bocado, está pronto. Então, assim, coisas muito importantes para dizer. Novo episódio de Sport Beleza com Gonçalo Paciência. Sim, vejam, vejam, vejam. É verdade, grande episódio, digo já. O Gonçalo foi um ótimo convidado, teve muita graça e tivemos um convidado de surpresa que é um amigo dele, que jogou com ele no Porto e vale muito a pena, até porque temos Filipe Agalhão e Rui Simões, que têm muita graça. Tem sensível. E temos, aliás, o episódio com as melhores camisas de sempre, porque estão todos de camisa. Oh, muito bem. Por isso, vejam que vale muito a pena e acompanhem o nosso canal sempre, porque há sempre novidades. Segunda-feira tivemos o Marco Rodrigues, o fadista, foi incrível. Foi uma ótima conversa e não se esqueçam que temos uma missão, todos juntos, que é chegar ao meio milhão. Faltam seis mil. É verdade. Por isso, mexam-se também. Beijinhos. Voltamos amanhã para mais um live show. Muito obrigado, Joel. Amanhã é um horário normal. Amanhã é um horário normal. Obrigado, Joel. Obrigado, Marco. Obrigado, sigam-me no YouTube. Siga-me, sigam-me, 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 sigam-me no YouTube. Obrigado.